Gente, que trânsito Olha a conta da Netflix, tô vendendo Já tá chegando? Tá sim, tá sim, ó, agora faltou só duas horas e meia Tá certo, hein? É, eu tô conhecendo São Paulo, é igualzinho o povo falava Prédio e rua, prédio e rua Carro, carro, rua Cocô! Prontinho, chegamos Gente, tá fechado, fechava às quatro Não acredito Ai, a gente devia ter saído mais cedo, né? Que a gente saiu nove da manhã, não ia dar tempo mesmo Vamos voltar então, moço Vamos no jardim florido Vamos, vamos sim, ó, tá dando aqui que a gente chega lá umas cinco da manhã Pode ser? Moço Tem shopping aqui? Shopping, shopping tem, tem um a dois minutos daqui, um a três minutos Um a cinco minutos, um atravessando a rua Olha, cheguei Ah, não Você chega sem avisar de novo? Porra, ansiedade, agora eu tenho que dar atenção pra você Não vou conseguir cair de casa, não vou conseguir trabalhar Nem almoçar, eu consigo mais Ai, para, eu tava aqui faz tempo, você que não percebeu É, eu bem que tava sentindo um peso nas minhas costas Ai, eu tô com uma dor aqui, assim, no ombro Eu não sei de que é Sério, eu prefiro que um chupacu invada a minha casa do que você Ai, para, vai, me dá um abraço Nem Pensa, a gente já tá próxima demais Espera Na verdade eu tô ficando sem ar Eu acho que eu vou morrer, meu Deus Por que que eu sou essa? Oiê, desculpa chegar sem avisar Uma alongada Vamos lá Um pai nosso Gente, que medieval usar isso aqui Eu vou fazer um cookie Açúcar mascavo? Que que é isso, gente? Tem opção vegana? Receitas impossíveis de queimar Feita com açúcar E nescau Eu sabia que eu ia voltar pra você Bolo de caneta Bitches come and go Eu vou pedir no aplicativo Gente, eu não vou conseguir Minha ansiedade tá atacando Cara, e se eu errar a fala? Se eu engasgar? Vou virar meme no Twitter Vou tá pagando vergonha no Pix? Se eu pudesse opinar, eu diria sim Não proclama a glória Proclama semana que vem Rock in Rio tá aí, gente Vai competir a independência do Brasil com o Rock in Rio Quem você acha que o povo tem mais interesse? O Rock in Rio Licença, o pessoal do marketing sugeriu fazer uma dancinha no TikTok Que aí já proclama a república Já vira, sabe, trend Eu acho que eu tô com perigo Por que que meu bigode tá assim? É propaganda pra Nike Você acha que um evento desse não vai ter marca patrocinada? Hello, gente, século XXII Independência Ou a gente cancela o Brasil Você é mãe dela? Moça, Deus me livre Te filha, ela é minha irmã Ok, me desculpa Então ela é sua irmã mais nova Moça, eu sou a mais nova Que faculdade você tá fazendo? Eu tô na escola Ah, você tá no terceiro colegial, então Eu tô no maternal 2 Ah, não, você tá brincando, né? É brincadeira, brincadeira Na verdade eu sou do quinto ano Oi, licença O preferencial pra idoso é ali do lado, tá? Ah, não, gente Só que a gente já virou palhaça Ó, tem gente ali aqui Eu tô vendo Certa, certa Cuidado às vezes vem um caminhão do nada, tá? No centro da cidade é cheio de caminhão A lombada, a lombada Tá vendo aquele avião que você atuou ali? Avião? Você tem que dar espaço Vai que ele pousa inesperadamente no meio da pista Deixa o ônibus passar Oxe, mas que ônibus? Aqui do meu aplicativo, ó Tá a 30 quilômetros daqui o ônibus Abre espaço que ele vai passar Senhor, só fica falando o óbvio Assim você me atrapalha mais do que ajuda Não vou mais falar, não Obrigada Ali na frente é um páreo, ó Tem que parar E a senhorita aceita um vinho? Eu aceito, tia Ela não aceita nada não Porque ela tem 13 anos E quem que você é, mãe? Ninguém Eu tô esperando a minha mãe chegar Oi, me vê uma cerveja, por favor? É pra já, senhora Eu falei que ia dar certo Qual vai ser a forma de pagamento? Vai ser no dinheiro de mentira O que você vai fazer hoje? Eu vou sair Hoje é meu aniversário Quantos anos? 16 Feliz aniversário Como é que você tá se sentindo? Vai ter festa? Vai ter festa Uma data dessa tem que comemorar Agora vai mudar tudo na sua vida Você já tá fazendo 15 anos? Você já tá fazendo 18 Chegou nos tris Amiga, você não acha que você tá estudando demais? O que que é mitocôndria? Faz? Não Que tal a gente sair hoje? Num dado e simulado E amanhã? Amanhã eu tenho prova Você vai ter prova no domingo? Amanhã é domingo? Ah, então tá de boa De domingo eu só tenho marcado Crise extensiva Amiga, fecha a janela pra eu me trocar Amiga, a gente tá no décimo andar Ninguém vai te ver Ai, é que se passar alguém de helicóptero E ver eu me trocando Será que alguém colocou uma câmera escondida no banheiro? Só pra postar um vídeo do outro Eu não me colocou Eu fiquei com ele na casa do Pedrinho Meu Deus Amiga, fala baixo Vai que minha mãe escuta Sua mãe tá trabalhando Ela nem tá aqui Ai, mas vai que ela botou câmera na casa Pra ouvir nós conversando Se tiver câmera ali, eu sei Será que tem um hacker me vigiando? Gente, minha vida acabou Ô mãe, no meu ovo de Páscoa veio a base da Virgínia Não, eu parei de vender ovo de Páscoa Agora tô vendendo ovo de galinha O preço é igual mesmo Como assim já é Páscoa? Nossa, eu tenho que ficar escondendo ovo de Páscoa todo ano Pra esse povo caçar Vai caçar o que fazer? Quer caçar meus ovos? Aqui, feliz Páscoa Que isso? É uma muda de cacau Aí a planta cresce Você colhe o cacau daqui a 100 anos E faz um monte de ovo Mas eu queria um ovo de Páscoa pra comer agora Por isso que eu te dei a planta, né, meu bem? Porque hoje em dia é isso aí Que é tudo pra ontem Mas não, vai aprender Tem que plantar a planta Tem que colher Depois vai reclamar do preço dos meus ovos de Páscoa, né? Faz você então Faz você então Ô mãe, eu acho que o coelho da Páscoa é militante Tem que é mesmo ir lá pra cima Com certeza Eu acho que tá tendo uma guerra lá Não seja bobo Hoje é dia de jovem Eu já entendi tudo Ela é uma sereia Me salvou Perdeu a voz Como assim? Vocês se conhecem em 5 minutos Não é óbvio Olha como ela é expressiva A minha amiga me falou Que sim de... Ah não, Ariel Essa discussão é de novo, não Gente, moio Quero voltar a ser sereia Que? Por quê? Mas era seu sonho Ah, esse negócio de menstruar Não é pra mim, não Eu ainda não sei seu nome Sabão? Sabão? Ariel E o sobrenome? Igual o meu? Ariel da Silva Kira, você quer um pouquinho? Não, obrigada, tia Eu como em casa Relaxa, eu tô super cheia Você tá aqui faz uma semana Ai, é muito Eu como super pouco Kira Você tá assaltando a minha geladeira de madrugada É por isso que você não morreu de fome nesses últimos dias? Amiga, me desculpa, era isso? Ou Ou almoçar na frente da sua família inteira Eu acho que a minha mãe ia achar isso muito mais vergonhoso do que almoçar com a gente Não é verdade, não Quem é que eu tô guardando um segredo pra ela? Eu juro que faz parte da dieta A nutrição Acho que eu vou pintar o cabelo Acho que eu vou cortar o cabelo Acho que eu vou raspar o cabelo Ali vai a cômoda Ali eu vou pintar Destruir aquela parede Para precisar de tinta Isso, pode trazer, pode trazer Foi a senhora que pediu 30 latas de tinta souvenir 30 garra duende e 50 samambaia? Fui eu mesma Não é mais fácil no psicólogo, senhora? Vó, você sabia que por causa dos jovens da sua época Hoje em dia o aquecimento global é 30% menos pior? Ai, você tá emocionada, vó? É muito gratificante saber que eu fiz parte dessa juventude Eu assinei todas as petições do Instagram Ô, vó Pra que isso fosse possível Eu acho que não é isso que fez o aquecimento global Você me deixa ter o meu momento gratilúcio? Ai Sua coluna de novo, vó? Já sei Alguém vai ser cancelado E vai ser da televisão, hein? Porque toda da esquerdinha aqui, ó É artista Professora, como é que fala do balacubaco em inglês? Austin Você sabe que país inventou chuveiro elétrico? Brasil Qual que é o nome da minha bisavó de quinto grau composto? Betânia Professora, o que acontece depois que a gente morre? Olha, essa é uma pergunta subjetiva Eu não sei Mas eu vou pesquisar esse tema Tá bom, professora, obrigada Professora, a geografia recebe prêmio na Bel Após decifrar o que acontece na vida após a morte Professora, como foi fazer essa descoberta? Ai, na minha aula se rola a pergunta mais esquisita Me perguntaram Eu falei, ai, não posso deixar sem resposta A gente teve que sacrificar um aluno Na moral, linguarudo, Deus me livre pro mundo humano Se é aqui que eles nem moram, já é tudo fodido Imagina onde eles moram Eu vou levar, amigo, tá no precinho Ai, Ariel, esses lixos que você fica catando Lixo, lixo, tá que caiu uma praia de buzo de um navio original Ariel, você é trampiteira, não compro de você, não Não confio em quem tem nome de sabor Linguarudo, você viu o homem que tava naquela lancha dirigindo? Você tá falando, velho, que deve ter uns 90 anos Com o Pernacova dirigindo aquela lancha de 30 milhão de real? Um pitelzinho, não é mesmo? Sebastião, a bruxa tá querendo me calar e pegar o meu rabo Sebastião, não tô gostando dessa história, Sebastião Vou ganhar pernas, finalmente vou realizar o meu sonho Eu vou poder vender pé aqui do pé Pra água, meu povo, vamos pra água Que bela, Ariel mal ganhou pernas, já quer voltar a nadar E querendo nadar, ela até arrastou Como assim? Você não pode me multar, não Por que não? Eu sou café com leite, meu irmão Juro de dedinho que eu não vou beber Você tá cruzando o dedo da mão? E o do pé, deixa eu ver Você tá cruzando o dedo do pé? Amiga, eu fico aquele ali, tá? Não vale pegar de volta Vamos iniciar a separação de bens Senhora, você quer par ou você quer ímpar? Par Tá, e você? Ai, meu Deus, eu coloquei a manteiga Eu só coloquei a manteiga Receitas fáceis Rápidas Simples Bonitas Igual, gente É melhor A gente cozinha mal, né? Parece que tudo que a gente faz Pega um pouco Você já mexeu um monte? Acabei de pegar Não acredito que deu certo Já se inscreva em Aura Receitas Brincantes Pra você e sua melhor amiga Não errar mais na cozinha Vovó, vovó, você viu? Eu pulei do balanço Eu vi toda maluquinha você Que senhora era happy TikTok O que é isso? Foi o início da minha carreira E você virou o quê? Desempregada Você vai sair? Hoje é segunda-feira E daí? O que é isso na tua cabeça, menina? É uma tiara, você não gostou? Meu Deus, eu achei que era uma máscara Mas não tem nada a ver Bom, turma, como vocês podem ver Professor, o que é igual de renda? A pergunta é essa, Júlia É porque o nosso sistema de ensino A gente não aprende o que é igual de renda na escola Porque sempre que quando a gente teste A gente vai saber menos ganho como funciona A gente vai ter que aprender do zero E isso não vai ser bom pra nossa sociedade Porque a gente não vai saber Se a gente tá sendo cobrado um valor justo ou não A gente não sabe como funciona A gente vai ser desligado politicamente A gente nem quer tirar o dinheiro Então por que você não ensina pra gente O que é igual de renda? Porque assim, eu acho que a gente pode ser um futuro melhor Ó, eu não vou explicar Porque não é relacionado à matéria A senhora também não sabe, né, professora? Não Você viu que começou o apocalipse? Eu sei Não vai ter festa junina de novo Porque ele é o Caio Castro Mano, é o Caio Castro Filma, filma Filma o que? Ele tá de zumbi Hoje, o Caio Castro me seguindo Querendo me comer Vamos logo, a gente precisa fazer uma coisa pra ajudar O que você tá fazendo? Você não tá vendo que eu tô fazendo lei da atração aqui? Puta merda Limpa, limpa Olha ali, é o Bolsonaro, atira Mas ele nem tá zumbi O que que tem? Quais as experiências que você tem que serão úteis pro clã? Eu jogava plantas versus zumbi Bacana, no caso a senhora podia se retirar Que tá ocupando espaço na fila? Eu vi a música nova, eu dei esse zumbi Muito boa Aquela minha carne fresca Gente, a decoração atual dela é a cara dela Por isso que tá horrível, né? Tô brincando com você Tô brincando com você A corzinha de burro quando foge, ó Prevalece muito no quarto dela Mas a gente vai resolver esse problema Não vai não, Kira? Ah, pra mim não é muito um problema Vai resolver Usa isso, né? A gente dá um ar legal Mas você toca? A Kira não toca, né? Tem cara de quem não faz nada o dia inteiro Vai saber tocar três instrumentos Isso aqui a gente vai substituir Colar no teto Vai ficar incrível Moderno Não é não, Kira? Credo É que a sua opinião nem conta, né? Que você é muito brega É quadro da Shen, Kira? Aham A gente vai tacar fogo Tem problema? Eu gosto muito deles, né? Que quem me deu foi minha avó Ah, então é de família O mau gosto Não vou nem entrar no mérito da bagunça Ó Meu Kira, você não lisa isso aqui Tem quantos anos? Fala pra mim É, faz uns anos Mas pelo menos vocês vão arrumar pra mim, né? Não, a gente não vai arrumar pra você, não Isso aqui é a parte que a gente não mexe Vem comigo, vem comigo Fui direi rápido Me passa o dever de matemática Você atrasou de novo Eu sei, eu tenho que ir pro clube de teatro ainda Caraca Oi, diretora Oi, bom dia Adorei o crop Obrigada O meu eu não lavo tem duas semanas Por isso que eu fico com qualquer teto É, o meu eu não lavo já tem direito Não, dá pra lavar a cama Sim, não dá Ô, Bob Esponja Meu nome é Kira Ah, é? Cuidado Ai, arrombado Ai, você vai na minha festa de piscina E faz um mortal legal lá, sei lá Eu não sei nadar Você é uma sereia É, mas eu moro no interior de São Paulo Em um lugar que tenha represa Se eu ficar nadando na represa Ou eu pego doença ou depressão Gente, a gente podia ir no sushi hoje Ai, Kira, desculpa Não sei se você não tem sentimento Gente, desculpa o atraso É porque choveu Que é a casa dos piscinos Que é a casa dos piscinos É que os dias das férias acabam Tem sim Gente, tá com a minha festa Eu tenho que ir no trabalho Eu tenho que ir no trabalho Eu tenho que ir no trabalho Eu tenho que ir no filme Eu tenho que ir no filme Ai, como, caralho Gente, por que que todos os meus amigos sonham que tá voando E eu sonho que tô ficando banguela Não tenho paz nem no sonho Semana passada Eu sonhei que o mundo tava acabando três vezes Que mente perturbada é Que isso? Vezes que eu desejei que o mundo acabasse Só essa semana É Ué, se você for ver Eu queria mesmo que o mundo acabasse Então, Sérgio, mas me desculpa Eu vou aproveitar mais esses sonhos de fim do mundo, tá? Tchau Pera aí Eu sou a garota dos sonhos de alguém Eu sou mesmo Deixa eu ver quem é Ai, aquele árabe que manda DM pra mim Tu é cuzão, né, Sérgio? Ô, gente, de quem que é essa garrafa? Meu Deus Eu achei a lixão no pátio e usei Porque eu não sabia Se alguém quiser Me dá um pouco Fica à vontade Tô bebendo água, professora Por isso que eu tô sem água É que essa garrafa é minha E bom, turma Qual que é a resposta dessa? Eu não sei, professora Já aproveita e lava essa louça, hein? Já aproveita que você entrou no seu quarto e arruma ele Aproveita pra recolher o cocô do cachorro Já aproveita pra lavar esse quintal, hein? Já aproveita e descobri a cura do covid, hein? E eu tô muito triste, sabe? Eu acho que eu não sei se ainda tô apaixonada Então termina Ai, amiga, não era isso que eu queria ouvir? Ai, amiga, bem fofo Tem oito bilhões de pessoas no mundo Aqui, gente, deixa eu mostrar ali pra vocês Ai, ele é diferente, né? Ele é feio E eu acho que isso é tipo um começo de ansiedade, sabe? Mas eu não tenho como saber Vai na psicóloga Nossa, amiga, você não vai nem conversar comigo? Eu só dei uma dica Vai na psicóloga Ai, você podia ter dado a sua opinião Conversado Grossa Por que grossa? Eu só falei pra você ir na psicóloga Você tá ganhando quanto por mês? Nossa, amiga Eu sei que a gente é tipo íntimo Você já me viu fazendo cocô Mas uma pergunta dessa é meio chato, né? Eu quero saber qual que é o seu problema Você não gosta de falar, não? Amiga, ninguém fala dessas coisas Eu sei que eu tava te contando da promoção e tal Mas é estranho, né? Mas eu vou falar de dinheiro Dinheiro circula o mundo inteiro Todo mundo só quer saber esse dinheiro Mas não pode falar de dinheiro, então Não Quer plano de prato, moço? Não, obrigada Obrigada Olha a lona de circo Piano de calda Na minha mão é mais barato Piano de calda Olha o coração Olha o coração É coração de galinha, hein, gente? Empresa manufaturada Zero na minha mão Panela de noção Abriu? Abriu o outro lado Para Espera, semáfora, espera Ai, ficou vermelho Gente, mas nem lembrava que tinha semáforo aqui Ai, abriu A avó vai pagar, mas tem que ser uma roupa bonita Não, essa aí não O rico da Zara vai te pegar Não Se você andar com isso na rua Eu tenho medo Foram homens terríveis na época da pandemia Eu tive que usar monstro para esquecer os meus problemas O que que é monstro, vó? Você não vai querer saber da galera da pesada Eu fiz faculdade com o Bolsa Coruja É da época do presidente Felipe Neto Descansa em paz, Felipe Tá vendo aquela velha ali? Eu vou te mostrar como é que os velhos se comunicam Olha só Eba 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 Viu só o Facebook Me mandou chamar no cu Essa roupa que você vai sair Que roupa cringe Mas que que é cringe, vó? Só pra que a senhora escolha tudo de vó Eu não gosto Ai Quem é o doguinho? Quem é o doguinho? Cuidado com esse negócio Foi você que fez essa porra Eu nunca Nunca Oi mãe Eu fiz pra você hoje na escola esse desenho E dia das mães Pra você ficar muito feliz Toma Ô pai, você já comprou o presente pra mãe? Já? Que que é? É um perfume? Tá, vou falar então Que eu comprei um perfume pra ela Feliz dia das mães Ai Eu tô até emocionada Porque faz tanto tempo Que eu não Não vejo um arroz e feijão feito na hora Que coisa linda essa mesa Tá linda Enfim Aqui ó Mãe, comprei pra você Uma lembrancinha É uma sete belo Foi o que deu, né? Vida de universitária Complicada Vai, vai Feliz dia das mães Ó Seu presente tá ali, né? Seus netos Se você quis, né? É o teu maior presente Não é mãe? Pois é Vamos passar a tarde toda com você hoje Sim Feliz dia das mães Viu, se cuida Eles tão naquela idade Cê sabe Naquela idade Que não para quieto mesmo Enfim A festa surpresa da minha irmã É amanhã Vocês podem ir? Eu vou Afinal, vou mais E ainda bem que você não vai tá lá Que se eu te visse Eu te dava logo uma vida E também A família do João é espírita Eles não iam nem deixar você entrar na festa Eles iam achar que você ama o que é nada E você não ia entrar Porque você é fé de bicho morre Aí eu que entendi, né? É, vai ser às cinco, tá? Eu vou pôr vocês no grupo Tchau Tá bom, tchau E você é chata, né? O que você falou? Ai Ah Isso me explica muita coisa A gente vai poder comer Meu Deus Fazer o que a gente quiser Nossa amiga Preparar o cookie de madrugada Ir pra festa A gente... É a nossa vida Sim, sim, total Sabe, vivendo Logamente Ai, eu tô tão ansiosa Tô muito ansiosa De segunda a gente come arroz com ovo, né? Uhum De terça a gente come o resto do arroz O resto do ovo É De quarta ela... Geralmente ela prepara o arroz Aí ela queima tudo É verdade É verdade A gente come só o ovo De quinta a gente pede iFood, né? De sexta a gente não sai Que não tem dinheiro Gastou com iFood Amiga, não é tão ruim assim Hoje é sábado Eu vou preparar um miojo Você sabe que miojo eu queimo menos Ah, ah, eu sabia que era bom trazer a barraca Oi, é... Você vai acampar aqui? Aham, pra esperar minha vez Nossa, mas você acha que vai demorar tanto assim? Você viu quantos quilômetros tá a fila? Quilômetros? Tá vendo aquela curva ali? Que ali não dá na porta do banheiro Aquilo ali é mais fila Que vira pra mais fila e mais fila Olha... Olha pro palco Tá vendo ali o Justin cantando? Então Tá vendo aquele palco parado tudo atrás dele? Tô Não é fã não É fila do banheiro Mano, fodeu Eu tô super apertada É Eu nem quero ir no banheiro Então por que você tá aqui? É que daqui umas 5 horas Eu vou estar com vontade, né? Ai eu já vim pra fila Gente, o que eu faço agora? Sinceramente Tá vendo aquela moita ali? Eu posso prever o culturo? Quer que eu prevejo o seu? Meu Deus, que da hora Eu quero Meu Deus, você vai morrer, véi? Esse lanche vai te matar Eu tô falando sério Não, você tá zoando Óbvio que eu tô falando sério Seria eu não pode mentir Toma esse negócio aqui Eu ia morrer Kira, você mentiu na cara dura pra aquele menino E daí? Eu tô almoçando de graça tem um mês Ai, eu também quero Kira, passa aqui Obrigada Aí, seu signo é peixe? Bom dia Bom dia Tem chá de cu E bala de bosta Meu Deus Mas que falta de educação Eu tô sendo realista Senhor O chá tem gosto de cu E a bala Deixa eu adivinhar Tem gosto de bosta Ladies and gentlemen O meu TikTok É Kira Riff Quem puder me seguir Quem não puder Eu vou pegar o celular Que você tá no lado do avião E jogar pela janela, né? Que você tá no lado do avião Ele voa Vamos testar Gente, é normal esse tremor, ok? Nossa, ainda é Então, vamos rezar um pai nosso Moça, como assim rezar um pai nosso, moça? Que se todo mundo vai rezar Deus vai ouvir Ai, eu gosto Porque a gente tá bem perto do céu, né? Ai, eu adoro A nossa profissão Olha ali, passando a janela O que que foi? É um direction Morreu, né? Só porque eu era directioner Essa pedra nem tem gra... É isso, eu nem quero Oh, Kira, me dá um momento de fanta aí Esse aí é por tempo limitado Dá até pra sentir as bolinhas do gás na boca Uma delícia, me dá um... Foram 10 anos estudando pra estar aqui Pra realizar esse meu sonho De comer aumentos de fanta em paz É o último Me dá um... O que você quer pro seu futuro? Dinheiro Tá, e o que você vai fazer pra conquistar isso? Entrar na faculdade? Casar com a Kylie Jenner? Tem um filho da Kylie Jenner? Só possível O que você tem feito pra se preparar pro curso escolhido? Estudar... Estuda... Por que você acha que essa é a faculdade certa pra você? É perto de casa, né? Como agora essa vista daqui, né? Dá pra ver as estrelas certinhas Pelo menos agora você vai parar de pedir tanto rápido O que é isso? Ah, não, não é possível O que foi? Porque tá com o Rappi Turbo Fresh Checa em 10 minutos Eu tinha que pedir Olha, como é que você vai pegar? Pedido Valeu a pena Ai, que espirinho bom Peraí, o que é aquilo? A gente tem que ficar em silêncio Um barulho atrás do zumbi Gente, cadê o zumbi? Ô, galera! Olha essa boca que você vai Olha o que o Cleber mandou no zap pra mim Ele fez o zumbi falar Receba Por que você tá indo pra escola? Tô tendo apocalipse Minha mãe não deixa eu faltar Vai, Kira, me conta Eu fiquei curioso Conta Tá bom, eu vou te contar Mas não vai precisar contar pra ninguém Conta logo, vai Promete que não vai contar pra ninguém Eu prometo O que é isso, moça? Você é namoradora de rua? Não, não Eu só tô sem maquiagem Ai, desculpa, viu? Desculpa Tudo bem, todo mundo confunde Professor, eu não entendi Você estuda nessa escola? Quem que é você? Sim, eu sou a Kira Kira? Nossa, tá tudo bem Kira, você tá tão triste Filha, tá vendo aquela menina de cabelo rosa? Ela é usuário de droga Você não quer ficar assim, não é? Eu não aguento mais Eu vou me manifestar Não, não faz isso Não faz isso Caiu mais um Gente, não tô entendendo Que comece a rebelião Gente, espera Vocês ouviram isso? A manifestação me aceita Gente, que felicidade Meu brilho até voltou É, tá ótimo Mas e aí A gente vai ficar apelada? Claro que não Olha ali Ela tá aplicando Novex a longuidade Na geléria Ele é anti-fri Anti-umidade Anti-pontaduca E agora pode vir Sol, chuva Frio, secador Chapinha Criança chata Com dedo imundo Que vem te chamando de Tia, que nada consegue Com a gente E como é que será que funciona Essa barreira protetora? Gente, ela tá indo pro shopping Ou tá indo pra guerra? Tem que ser com Z Pega o tempo de fazer a tarefa na escola Bota iPhone Eu já vi um monte de gente ganhar prêmio Porque tem o nome igual da marca Bota iPhone Por que você não põe o nome normal? É bem melhor Tipo, João Meu, fala na sua mão Ah, não Ai, precisa mesmo de nome? Deixa ele escolher quando cresce Esse negócio de botar nome Ariel É um pronome neutro Julia Kardashian Julia Eilish Julia Werneck Ah, o sobrenome não escolhe Tá, princesa Princesa, é bom Não é uma pessoa? Mas ela é como um filho pra mim Eu comprei fralda, velho E agora? Bom dia Vamos pra balada São sete da manhã E daí? A gente tem vontade própria A gente tá morando aqui Juntas? Sério A gente foi o quê? Eu falei que não era uma boa ideia Trazer essa lhama Não, não foi a lhama É que três horas da manhã Eu entrei na casa da vizinha Achando que era nossa Explodi o microondas dela E depois entupi a privada Comi as cinco barras de chocolate dela E deixei um restinho na geladeira Amiga, que absurdo! Quem guarda chocolate na geladeira? É aquilo que eu sempre falo Não tem uma dúvida Só me dá Porque sumir vai causar mais incômodo do que continuar lá Ele piscou, você desaparece Mas eu tô diferente, doutora Não, você principalmente Imagina você sumir do nada por aí Porque ele tá! Eu não tenho ideia, a câmera A câmera que eu desaparei Embora o meu ascendente seja fecho Eu tenho muita coisa de escorpião A câmera tem uma parada de fogo Mariana! Doutora, eu tô bem melhor Eu acho que nada mais me atinge Doutora, posso chamar o próximo? Ai, meu Deus, Juliana! O que foi, Cláudia? O que aconteceu? O consultório médico é destruído por SBP Ultra Vejamos imagens Juliana O uniforme da banda vai ser legging e blusa preta Nossa, a banda vai competir com rebeldes, com habiliais Gente, escreve uma letra Vê o que vocês acham Deixa eu ver Ué, Kira, essa música já existe? Como assim existe eu escrevi agora? Gente, escrevi uma super profunda Vê o que vocês acham Kira, isso daqui é uma música dos Beatles Só que em português? Nossa, mas que saco Vocês conhecem tudo também Doutora, a gente quer saber Se a gente pode apresentar no intervalo A gente vai apresentar de um palco Cinco caixas de som Iluminação e DJ Pra amanhã Com licença As minhas condolências Eu posso me utilizar da sua blusa Por meio segundo Só porque você tá fazendo menos três graus Sabe que eu não peço Sem precisar Você já tá usando? É Ó, esse aqui eu tô levando lá pra casa, beleza? O Tobi também, ele tá lá no carro Tá, eu tô usando sua escova de dente, tá? Faz sete dias Quem é minha filha querida Ficou o dia todo aí Vira pra mim Tá deitadinha É Minha princesa Minha petuca Filha 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 Peraí, filha Você lava a louça? Vó, por que seu cabelo é rosa? É porque terapia tá caro Aí eu pinto Um dia você vai entender Hoje a vó vai fazer janta Eba Pronto, já pediu o iFood Onde você vai às duas da manhã? Vó, eu achei que a senhora tá dormindo Me desculpa É que tem essa festa Que vocês não iam deixar aí Porque é tarde Tá bom, deixa eu chamar o Uber pra você Peraí É Eu sei um ótimo putinho Deixa eu te mostrar uma foto da vó adolescente Só tem que descer o feed Peraí Só você mesmo, vó Você tem o Instagram ainda? Que isso? No meu governo O Bolsa Net No meu governo Ninguém do signo de Ares Poderá conviver em sociedade Crime contra a vó Vida Te derruba A candidata jogou essa pergunta pra mim Então eu gostaria de jogar de volta pra ela Meu bem, eu vou construir mais de 10 mil smartphones Candidata, qual a sua meta? 30 mil likes Eu me importo com o povo Hoje eu estou aqui nessa vila Pequena Simples Não é mesmo? É E aí galera do canal No vídeo de hoje eu vou quebrar um espelho E a gente vai acompanhar o que vai acontecer nesses 7 anos de ano É o seguinte A gente sequestrou o seu chinelo Eu quero 10 mil reais agora Não, a gente vai virar ele Sua mãe vai morrer Tá entendendo? No Brasil hoje tivemos 130 casos de pessoas que faleceram ao ingerir manga com leite Ai, eu acordei mijado de novo Ai, eu já falei pra você parar de ser malabarista Ficar lá cuspindo fogo, botando fogo nas coisas Que trabalho, eu amo o que eu faço Você sabe Ai, você sabe que quem mexe com fogo vai estirar Amiga, não, você tá errada Eu não tô não, você é que não sabe fazer nada Eu que não Tá, amiga Eu não sei porque que eu te convidei A gente tá brigando Ah não, eu comecei uma briga Não dá pra gente brigar Ela sabe demais Ela tem minha senha do Globoplay Como é que eu vou pegar isso de volta agora? Ok, se a gente parar de se falar Eu ainda vou ter um, dois, zero Zero amigo Será que a gente ainda vai maratonar Vicky e a Musa juntas no Globoplay E pensar que em 15 anos de amizade Nós não tem nenhuma foto boa Quer dizer, é a primeira série musical do Globoplay A gente tem que ver juntas O que será que ela tá pensando? O João Guilherme tá lá A série é tão incrível Cheia de arte, música Certeza que tá bolando um plano contra mim Ok, se eu só tivesse um paraquedas O avião tá caindo com o João Gui Nicolas Prates e Cecília Chancês Quem eu salvaria? Ela me odeia Bora assistir Vicky e a Musa? Bora O que que nós tava falando antes mesmo? Não sei Mas eu quero a minha senha do Globoplay de volta Por precaução Oi gente, Feliz Páscoa Os cálculos deu certinho Eu comprei 63 ovos Aí um pra cada adulto E as crianças vão ganhar dois Com brinquedinhos Ah, os adultos dentro Vem com um emprego Gente, Feliz Páscoa Comprei um ovo grande Pra nós 30 de vídeo Comprei uma barra de chocolate Kira, você olhou o WhatsApp? Não, por quê? Abre a nossa conversa Ai, que fofo Você me mandou um ovo de páscoa O que era ovo de páscoa? Hoje de manhã eu comecei na sala do Cleber O menino, né? Ele descendo o pau na marina do RH Ah, lá tem coisa Aquela menina é uma ridícula Peraí, ô Neide, você já não limpou aí, não? Ai, é que essa época do ano Eu tenho que passar aqui e ver o mesmo lugar Só com a terra, né? Você fala que ainda mais que é fechada Não tem nem janela A gente tá no meio da cidade, né? Uhum Junto com a terra Se eu fosse você Eu não falava com o Cleber hoje, não Ah, é? Ai, por que não? Sério? Falando ele cheia de papel rasgado Uma bagunça Quebrou a mesa É, hoje não tá fácil, não Eu acho que é É coisa do divórcio, né? Divórcio? Que divórcio, Neide? Ninguém tá sabendo disso, não Como assim? É que tinha um papel Em cima da mesa dele É, eu acredito que Neide? O chefe tava falando Que ia mudar você E quem ganhou o quiz De quem sabe mais Sobre a empresa Foi você Neide! Eu, gente Uau, Neide Conta pra gente Como é que você sabe tanto Sobre os mais variados Setores aqui da empresa Ah, não sei Pode falar Não sei Acho que é a intuição Foi o pior dia da minha vida Me arrepia só de lembrar Eu tremia mais que um pente Tudo que eu pensava era Afogar o carro Ou afogar o instrutor Naquele reato Eu arranquei o volante De tanto negócio Como explicar a sensação De fazer a baliza Eu reprovei 92 vezes Foi a mesma sensação Que eu tive Quando eu passei Com meu cabelo vermelho Na frente da banca De bolsonarista Eu achei que eu ia morrer Terror psicológico Eu lembro de entrar sorrindo De dizer bom dia E o instrutor me olhar assim Eles são monstros Direita Joga um pouco de lado Eu não queria que a Tati fosse no happy hour com nós Amiga, aproveita Ela tá no banheiro Quem vai no happy hour Eu vou com a Tati Espera, tô chegando 1, 2, 3 Puts, Tati Nossa, toda vez Caraca Demorou muito Ô, tô há 3 semanas querendo ir É, mas você sabe que é a regra Se não colocar o dedo na panela de fresco Tá na hora de decidir o presidente da república Pé de chula É troca de pé Troca de pé Boa noite A senhora veio pela promoção, né? Bebida grátis Isso Aham, como é que funciona? Funciona sim Quem chegar primeiro ganha? Senhora, carteira de motorista Serve de mentirinha? Serve sim Tá aqui É o seguinte, senhora Não vai ter jeito O quê? Eu vou contar pra minha mãe Que você tava no aviso A escurora que não havia Gente, vocês não sabem O que que esse infeliz pensou Ah, é que você não viu ela correndo De manhã Eu falei Minha filha, não dá Se a sua perna não parar Eu paro Gente, eu acho que eu ganhei Galinha em pó Quê? Ai, mas tem certeza Eu tenho certeza Ai, gente, que vergonha Mandar o pessoal ter que digerir isso Cérebro, manda ela parar de comer Que humilhação Ai, tá Eu não devia ter comido esse meu Hoje, 3 horas da manhã Aproveita e já manda ela voltar pra dieta Porque da próxima vez eu vou parar mesmo Eu tô sedentária, né Voltar pra dieta Cérebro, você deixou ela triste Se ela estiver triste, eu não consigo trabalhar Ai, eu não consigo trabalhar assim, não Uff Vontade de chocolate que me deu Aquele é nosso melhor lutador Ele desvia das balas em contati Sempre que eu faço esse tipo de vídeo As pessoas comentam assim Que eu devo ser muito boa jogando o mínimo Então eu resolvi testar Eu vou te indicar meus 5 filmes e séries preferidos Do Star Plus E você tem que tentar adivinhar Antes de eu revelar Era o Simpsons Esse foi um lugar silencioso Esse foi Grey's Anatomy Uma série super tranquila Uma coisa em família Já sabe? Porra Muito bom Eu morri de medo Eu Esse foi Influencer de Mentira Minha nota pra mim Que é uma nota 3 Sendo otimista E o catálogo do Star Plus É nota 10 E agora com licença Que eu fiquei sabendo Que a temporada 89 de Grey's Anatomy Tá chegando no Star Plus Então eu tenho que ir Pá Que isso, Kira? E aí, beleza? O que você tá fazendo? Eu tô amando que você tem que me assustar Aham Eu não assusto fácil, não Pá Pai Como é que você sabia? Fim, tem visão periférica Não ia assustar a mãe, não Bum Meu Deus Kira, que susto Pô, como é que você fez isso? Foi um salto olímpico, véi Não sei não Jesus Eu tô assustada Pá Nossa Kira Kira Tá tudo bem Bum Oxi Gente, mas eu nem tentei te assustar Não foi nenhum susto Meu Deus O que que aconteceu? Gente, o que que tá acontecendo? Pá Nossa Eita Ô moço, desculpa, viu? Achei que era minha mãe Não sabia nem que você tava em casa, viu? Desculpa, moço Sério mesmo Jesus Acho que minha mãe tá vindo agora Peraí Pá Ai Dois homens da net Da mesma casa Nunca nem vi Oi, eu sou a mãe da Juliette Eu sou Comecei no TikTok Sou influenciadora E conta pra turma O que que é ser influenciadora? Na verdade, eu sou desempregada, né? Mano, que da hora tá aqui Eu sempre bagunçava no fundo da escola Meus professores falavam Nossa, você não vai ser nada na vida E hoje em dia eu sou médico Ah, que bonito Não, brincadeira Eu sou comediante Ah É, falando nisso Vocês querem no meu show? Eu tenho gracinha que ninguém compra Oi, eu sou a mãe da Marinette E eu sou bonita Desculpa A gente quer saber a sua profissão Não, não Bonita já é profissão Eu não preciso fazer nada Quer ver? Desculpa, incomodado, turma Moça Posso te contratar? Claro Oi, eu sou a mãe da Pfizer Todos duvidavam de mim na escola Hoje em dia eu sou a mulher mais bem-sucedida da minha sala Eu ganho 30 milhões por mês Caraca É, vendi no PEC do pé desde o ensino médio Crianças não... Uh, monta aí, monta aí, vai todo mundo Partiu Disney Chama todo mundo Bota as malas que eu vou levar nós pra Disney agora Ué, você não ia levar nós pra todo canto? É que não dá pra montar na carteira de motorista aí, né? Faltou o negócio do carro Eu até pensei em pegar o carro do meu irmão Mas eu ia ter que pagar a gasolina E eu gosto desse rim meu Aleba! Eu cheguei no sexto ano, mano Agora eu tenho oito matérias na escola Oito! Aí o oitavo ano, dez matérias Legal Quinze matérias? Nossa, eu deixei até ligar pra minha psicóloga Que ela vai ter serviço Agora é só assinar aqui, tá? Que a sua alma já vai pertencer à escola E dependendo do curso que você for fazer na faculdade A gente passa a sua alma direto pra faculdade Então não precisa se preocupar Não dá, tá muito quente Hoje na escola eles tiveram que ligar um ventilador Pro ventilador O calor é esse Gente, hoje tem um sol pra cada um Não, a Larissa não tá atendendo É porque onde ela tá dormindo não pega sinal Ah, onde é? Dentro da geladeira Amiga, meu cacto morreu Como? Pegou Ô, João de Barro virou jão de lama Não, melhor no parque de noite Eles estavam cobrando pra ficar na sombra Ô, Kira, você viu que chegou uma onda de calor no Brasil? Sério, menina? Quando é que vai passar aqui essa onda de calor? Oi, você tinha me ligado, né? Eu tinha, olha aqui, eu tô com a Ju Oi, Kira Oi, Kira Oi, Kira É, se você quiser vir pra cá Ai, pior que eu tô um pouco cansada, acho que eu não quero ir Ah, não, Kira, eu não acredito que você não vai vir Ai, amiga, tá bom Às 10 horas você vai estar aí ainda? Eu vou aí às 10 Caraca, eu nunca tinha visto você falar isso O quê? Ô, Ju, chega aqui do meu lado E aí, Kira, você vai vir? Kira? Que estranho, nunca vi a Kira desse jeito Nem eu Eu acho que eu preciso de terapia Nossa, que cheiro de churrasco Nossa, aqui tá cheirando frango defumado Ô, gente Quem decifrar o sabor dessa pizza Leva ela Desafio aceito Tudo numa boa É salgado Mas é doce Tem peiros colhidos no sul da França Produzidos com muita classe Je parou Vocês pediram nova pizza de frango com barbecue da Domino's? Como é que vocês sabiam? Gente, esse cheiro é inconfundível E a definição do sabor é Inexistível E indescritível A pizza é sua Como assim? Minha definição foi perfeita Ela largou mão de 18 milhões E você viu que ela só tinha 2% da empresa? Você tá falando da Larissa Manoel? Ah, lá, tamo Você gosta do filminho dela? De 18 milhões O quê? Se isso fosse só 2% do que ela tinha na empresa Significaria que ela teria 900 milhões de reais Mas não tem como Porque é muito dinheiro Gente Ô, Kira, peraí, vem cá Como é que você sabe isso? Eu aprendi no YouTube Ai, sei lá Até agora eu não entendi o que aconteceu naquele submarino Includiu O que que é, Kira? Ele implodiu Na verdade a pressão externa era muito maior que a interna Então aí eles deram assim, ó Mas tudo bem porque eles nem sentiram nada Foi muito rápido Não dava pra sentir a pressão Você tem certeza que essa menina tem 9 anos? Ô, Juliana, quanto é 10% de 582? 58.2 Não faz sentido a alienígena chegar aqui e a nave dele cair Ele viaja na velocidade da luz Por que que ele ia cair aqui? É menor Provavelmente pode ser uma civilização Que ele fez uma inteligência artificial Pra uma missão suicida Então chega aqui um robô Explora a Terra E cai Aí o governo vai, que é um fole E esconde essa informação Cara, sério O que que você coloca no achocolatado dela? Com licença, Ladybug Começou Oi, Kira O que que é? Gente, eu só disse oi Ih, tá querendo alguma coisa, né? Porque vai dar oi Só falar oi Ninguém chega e fala oi, oi, oi Não, a pessoa quer alguma coisa O que que é? Fala lá Não é nada Só chega e fala Nossa, fica dando oi Nunca vi ficar dando oi E aí, entregou o trabalho? Sim Ué, só isso? Sim? Como é que foi? Me conta, foi legal Você só perguntou se eu entreguei Você perguntou complexo? Você perguntou Ah, entregou o trabalho? Foi bem? Não Vou responder o que você perguntou, né? Você também vem toda ignorante Fazer uma pergunta seca dessa Aí o problema é mesmo Kira, Kira Kira, olha aqui Kira, vem cá Kira Vem cá, vem cá Olha só Comprei um docinho pra você Você vai querer? E aí, gostou? Tava bom? Sabia que você ia ficar feliz? Horrível Nossa, eu nem pensei em mim Antes de comprar esse docinho Nem meu sabor que eu gosto Doce estranho do cão Nossa, não me enche, velho Não me enche Vó, tem remédio de dor de cabeça? Peraí que eu vou pegar meus cristal Ah, não Você bota aqui assim, mamãe Não Cura, que é uma beleza Vó, seus cristal não funcionam Vó, você é perfeita Eu te amo muito Você também me ama Mais que tudo no mundo Você tá carente? Compre um hamster Aquele seu amigo Que veio aqui Que gostava daqueles skates voador Ele é hétero Ou ele é normal? Vó, eu já falei pra senhora Não perguntar desse jeito Não falei? Onde a senhora tá indo assim, vó? Eu e a Amanda Tamo indo numa rave Meu Deus, vó Você não aguenta isso, não E eu Na minha época de pandemia Estava sete dias sem dormir E eu sei que dormi nove horas da noite E recama de ir pra escola Eu fiz EAD Eu não sei falar Que ótimo Meu Deus Eu tô fazendo uma briga Cadê a segurança? Opa, feito, caralho Voltamos na exposição Vai que é doença Me vesti assim no festival E eu virei policial Num curso EAD Cara, tudo isso foi por amor A profissão Tá doido? Foi porque eu queria ver A dojaquete de perto Opa, você é o Jão? Esse aqui é seu camarim, né? Ok, eu só vou pregar Do seu número de telefone Tá garantido que é você mesmo Eu acho que essa menina Tá passando mal Segurança, dá uma ajuda Peraí, eu vou pra acabar Opa, o que que você é? Abre o Jão? Ah, a gente tá ficando A entrada é ali naquela curva Tá vendo? Onde tá escrito de saída Amiga, tira bem a aparecer no povo Assim, uma versão Tipo, tô no camarote Puta que pariu Eu sou a cantora Você fez eu parar o show pra isso? Gente, a filha da puta Você até falou que era emergência Só uma coisinha Quantos anos você tem? Eu tenho 18 Ah, tá É que você tem uma carinha De 8 ou 9, né? Moço, 8 ou 9? Geralmente poupar 13 ou 14, né? Sério? Que criança mutante é essa? Oi, a sua mãe vai vir a gente buscar? Não, eu tô esperando ela sair do consultório Pra levar ela pra cá Ah, tá Eu achei que você fosse criança Mas é só porque você tá assistindo o desenho Droga, meus rostos não é rostos não é rostos A chave do seu carro Tem um chaveiro do remédio Foi super legal Ai, já fez o teste do pezinho? É porque eu tenho uma cara de bebê E você já fez teste de DNA? Não, por quê? É porque você parece um filhote de Cruz Cré Ô, pera só Quem que é esse professor? Eu desenhei biologia A ou B A gente tem biologia C desde quando? Aulas é um intervalo Qual que é a próxima aula? Essa mulher que entrava é quem? É a nossa diretora? Ai, que vontade Um pastel da cantina da tia Sônia Mas tinha que ser da cantina da tia Sônia Tinha que ser de sabor de queijo também Que vontade que eu tô Ô, Kira, você quer um pedaço do meu pastel? Ai, eu aceito Como é que você adivinhou? Que vontade de um gole de suco Juro Que vontade de pizza que eu tô Vontade de uma festa de 15 Gente, eu entrei nessa empresa aqui sem querer Tô passando na rua E eu tô com uma vontade de arrumar um trabalho Menina, uma coisa Que vontade é essa, minha? Eu queria usar alguma coisa na festa Que não chamasse muita atenção Que nem aquela sua blusinha cropped preta Desse lado aqui do ladinho Que serve perfeitamente a mim Tinha que ser tipo ela Mas eu não encontro Ai, que coisa barata Sim, eu tô com uma olhada Nossa, essa casa é minha agora Tá entendendo? Essa casa é minha Você pode tirar todo mundo daqui Pois é, menina Esfreu do nada Eu não tava pronta Eu botei sete saias de fila Ô, Juliana, que cara é essa? Você tá sabendo de alguma coisa que eu tô sabendo? Esse show eu não vou perder por nada Não vou perder, não vou perder Kira, o que você tá fazendo? Ainda falta um mês pro show Ai, mas eu já vou ficar no site Pra pegar a fila Olha, sete milhões de pessoas tiveram a mesma ideia Tudo bem? Eu prefiro comprar na bilheteria presencial mesmo, gente Sempre preferi Ó, a fila não tá tão grande, né? Aí, galera Esgotou o ingresso Cara, eu deixei uma semana na garrafa toda Relaxa, porque sempre tem ingresso no dia do show Vai ter que ser assim Vai ter que ser desse jeito Ó, a graça Tá, vamos lá Olha, graça Moço, vou ter que estar Opa, prona Minha mão é 10 mil reais só 10 mil reais Vamos aproveitar? Ai, eu quero, eu quero, não Sério Eu quero, eu quero, vai Ai, finalmente Aqui, aqui O meu ingresso Você tá me zoando? O quê? Por quê? Por quê? Isso é um papel sulfite Escrito ingresso Com C cedilha Quem é burro o suficiente pra cair nisso? Não, não Você não sabe Espera Você não sabe Não, ô Sério, espera Você não sabe Um roteiro esbrúxulo, sabe? Eu só vi até a 9ª temporada Porque The Vampire Diaries Sério Eu não sou muito de série, não Eu vejo uma das minhas irmãs Uma tal de Lady Boogie Sei o quê? Gente, eu comecei a ver Hot Banks E é muito bom E eu também comecei a ver aquela Hot Get Mad Mano, eu tô amando Pretty Little Liars Tipo assim, eu vejo tudo em inglês Sem legenda Me empresta a senha do Netflix É a blusa que ela usa na série Essa é a blusa de cor de cabelo Que ela usa na série Caraca Esse olho aqui Eu fiz uma tatuagem por dentro Que é igual o dia de atuagem Que não tem uma série De que série que você tá falando mesmo? Moranguinho Lá, que são 9 da manhã Acabaram de chegar 10 marmitas Com o entregador Quem foram os 10? Fui eu, professora Se você quiser ir, fica à vontade Mas, é tipo, vai ter lanches? É um erro, cara Mano, eu tô pra desmaiar de fome Mano, tu comeu a minha comida à toa Tu fugiu 10 marmitas Acho que eu devia ir numa nutricionista Desculpa, demora Já nasceu Nada O Enzo tá vindo Eu trouxe lanches Esse bebê vai nascer morrendo de fome Eu trouxe pra ele Mas eu vou abrir esse já E eu vou fazer 15 semana que vem, né? Cara, quanto tempo eu não vou numa festa de 15? Vai ter lanches Acabou tudo E eu tô com uma vontade de doce Uma vontade de bis Esse aqui é um pedaço do meu bis Ah, achei que quiser me dar um pedaço Eu nem... Vocês passarão um mês sem celular Eita Ah, eu não quero Não é questão de querer Vocês têm que fazer O quê? Não, gente Sempre tem Este programa é diferente do outro A outra opção, assim Ah, tá Ou morrer Eu prefiro morrer Tivemos que modificar o teste Você prefere ficar sem o WhatsApp ou sem o Instagram? Ah, agora sim Vocês estão me botando pra pensar agora Puta que pariu Eu não sei Alguém mata ela de verdade? Por favor Caralho Mano, eu também É minha primeira vez acampando Eu tô me sentindo tão livre Pena que a gente tá na garagem de casa Vai fazer a fogueira que eu vi no Manual do Mundo A gente precisa só de um carro elétrico e cinco batatas Eu tenho Tá, só vai faltar as batatas Gente, não, é sério Eu não consigo dormir sem ar-condicionado Mas como é que você achou que ia ter ar na floresta? Eu achei que na barraca tinha Pronto, gente, tirei a foto Vamos embora? Não, a gente vai dormir mesmo Deu cu Pode falar Não precisa ter vergonha Eu tô com medo de dormir sozinha Por quê? Eu vendo você sabia que quem dorme sozinha Dá pra sair de além Ah, não Licença, mocinha Onde que fica a igreja? Eu tenho cara de Waze? Não Nossa Ai, vocês tuas Passa tudo Ai, desculpa Sua arma caiu Acho que ela fica Desculpa, viu? Meu Deus Que zoiudo O Mike? Sério? Ninguém nunca achou isso dele? Ah, não Tô falando de você Como eu vou explicar? Então, o seu gato É que ele é muito 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 fácil de ver Entendeu? Ele é fácil de ver De encontrar por aí Você vê que sabe onde ele tá Você tá querendo dizer que meu gato é gordo? Só ligar uma musiquinha Ficar uma respirada Fazer um clima, né? Passar um espinhozinho Doutora, o que você tá fazendo? Ah, é que medir febre de cachorro Nunca é agradável, né? Hum, eu acho que o Rex nem liga Não, é Não é agradável pra mim mesmo Ai, o sapo foi de época Foi mal, doutora Eu devia ter avisado que o sapo Era só o almoço da minha cobra Tinha dado até nome pra ele Tinha combinado de lavar o pé dele e tudo O senhor veio de ônibus Trazer um lobo da puma-aranha Com a manutenção desse cachorro De 2.500 reais Doutora, eu não acredito Que você tá até agora Chorando por causa daquele sapo Você já faz um ano Não é um sapo É um marrom É uma menina É marrom O nome dela era Rayane Gente, vamos tirar uma foto Vai, junta aí Ah não, Juliana Você achou que eu não ia notar isso aqui? Juliana, você tá assim na foto Fazendo 22 E são os dois dedinhos da paz Ah, esse aqui agora é paz Paz é um só, né? Os dois a gente já sabe o que é Mas acho bom que a gente tocou nessas coisas Aí a gente foi num restaurante japonês Porque eu queria comer polvo E aí ele pediu Ai, agora eu entendi tudo O polvo é primo da Lula, né? Você queria entrar na TV Ah, você tá lá Fazendo manifestação política no casamento A Juliana? Lógico, aquele vestido vermelho dela Só tem ela de vermelho Por que? Será? Eu acho que ela não tava pensando nisso, viu? Não pensou? Olha a unha dela Até a unha! Oi, licença Esse seu vestido É por causa da poluição em São Paulo? Não Não? Nossa, mas ainda bem que a gente entrou nesse assunto, né? Então A minha internet caiu Eu não tive como desligar a aula Porque eu tava ocupada fazendo miçanga Já que essa é minha futura profissão mesmo É que eu tava limpando a sala Pro pessoal da tarde É que eu tava viajando É que eu sofri de perda de memória Esqueci Eu dormi, professora Que ira É que ontem foi feriado Não tinha Mãe, posso usar crédito? Pode, pode Mãe, tô fugindo com o circo do Maurício Tá bom, filha Vai lá Mãe, posso ficar um mês em São Paulo Na casa da minha amiga da internet? Se a mãe dela deixar, pode Posso sair sem máscara? Tá maluca, filha Vai que você traz um vírus aqui pra casa Bota a máscara, viu? Tem que se cuidar sempre Gente do céu, que calor é esse? Ô, vamos no clube? Mano, vamos Pode ser sábado? Bora então, marcado, hein? Sábado vai tá bom, hein? Sábado eu vou lá no clube, eu Chega sábado, chega Se eu for ir na loja sábado, gordão de real e roupa? Menina, não dá, sábado eu vou no clube Amiga, não vai dar pra ir no clube? Olha a janela Filha da... Pela primeira vez na história, meu vôo no interior de São Paulo Após jovem azarada decidir ir ao clube Mãe, por favor, deixa eu ir na festa só hoje Que isso aí hoje, Mariana? Hoje é segunda-feira, você vai pra onde? Ai, é uma festa que tá tendo isso Sabe, eu fui numa festa na quinta, na sexta, no sábado, no domingo Eu tinha que ir hoje na segunda, né? Mas amanhã vai tá tudo Mariana, eu tô nem sabendo que você vai sair no quinta, sexta, sábado e domingo, Mariana Você não vai sair, ponto final Vai ficar em casa Tá bom Filha, por favor, vai numa festa só hoje Mas hoje é segunda-feira E daí na minha época eu saia quinta, sexta, sábado, domingo, segunda E pulava a janela, fazia tudo Você é aí em casa, menina Tá bom, eu vou sair É sério, onde é que você vai? Eu vou lá na garagem ver minha série de lá Oi, ó, aqui é a parte de 18, tá? Não, não, ele tem 18 Senhora, ele claramente não tem 18 anos Vocês vão ter que se retirar Pô, sabe o que que é isso que você tem? O quê? É preconceito com um anão Senhora, não é preciso, senhora Meu filho não pode entrar, então Porque só porque ele é anão, não pode entrar Vocês vão ter que se retirar, senhora Chama com segurança Não, ok, tá certo, viu? Podem entrar, foi e arrumei Eu fiquei à vontade, vou ter uma bebida Bom dia, sol Bom dia, universo Bom dia, vizinhança Bom dia Alô? Liguei pra dar bom dia Que horas são cinco da manhã? Amiga, você passou no salão quatro horas da manhã? Não, amiga Eu usei a RK Ganovac, sonho meu, durante a noite E acordei maravilhosa Cabelo sedoso É muito fácil de usar Bom dia Sou pra você Pode dormir muito tarde? Sete horas da manhã é tarde? Uma grande pensadora da minha época Uma vez disse Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda Tem gente que às vezes precisa de cropped pra reagir Isso é uma metáfora da minha época One Direction 50 Harmony Não tinha harmonia Só botada nas cachorras Botada Na sentadinha É, agora eu só falei qualquer coisa Porque a entonação parece que é séria, né? A gente tem que tornar mexer no TikTok uma profissão Ô, me empresta assim, cão Sabia que quando você pede cinco reais emprestado Uma estrela nova nasce? Ah, é? Mano, eu tava lendo sobre isso ontem E hoje você pede Pra você ver como o universo é Olha como o universo é louco Ontem eu tava chorando Que tirei zero em matemática Hoje eu cheguei na sala junto com o professor E ele foi legal comigo Quer dizer Eu perdi minha carteira, você viu? Sabia que perder a carteira Significa que você tá em boas mãos? Eu não acho não Porque a carteira é segurada pela mão Amiga, que horas são? 14 e 14 O que foi? Amiga, pesquisa no Google 14 e 14 Qual é o arcanjo? É só um horário, amiga Eu acho que vem dinheiro por aí Ai, eu bati o cotovelo Sabia ele quando a gente tropeça demais? Bate demais? Até o trupico tem significado Tem alguma coisa errada na nossa vida? O vídeo acaba quando eu achar que eu levo um pau dessa daí Piada? Tacar o tamanco na minha cara? Porra Lógico que eu ganho Oi, tudo bem? Eu vou querer alguma coisa que não seja rosa Ai, não vai ter Não, não É a quinta loja de roupa que eu venho Você já tentou a sessão mais idosa? Já, ela só tem aquele rosa mais escuro de vó, sabe? Sei A masculina? Rosa salmão Em loja de sapato tem outra cor, não tem? É, mas quando tem a sola é rosa E no restaurante? Só tem sal rosa Florecultura Só rosa e na cor rosa Churrascaria Barbecue O novo molho rosa Loja de terno É impossível uma loja de terno, não ter nada preto ou azul É, é verdade Opa, eu vi terno, a gente tá com uma paleta nova exclusiva O que? Aquele negócio que põe Negócio? Sabe? Absorvente Meu Deus, fala baixo aqui, eu não tenho isso não Relaxa, não Eu não tenho isso não Gente, eu não tenho Hoje eu tô red, ok Ó, ó Hum, não fale comigo que eu estou menstruando Eu esqueci a senha do cartão Tem problema não É que eu tô naquele dia É que eu tô naquele dia Eu não sei mais esquecida Ai, sei Professor, só um minuto Você me empresta Me empresta não, né? Me dá quem prestar vai ser meio no jeito Me dá um absorvente Tem um com aba Aqueles bem grandes mesmo Que aqui, ó Cachoeira do Iguaçu Deus me castigou, hein? Amiga, do grande eu não tenho Tem não? E... Então, terno, terno eu não uso Não, não tenho também Não sei, é que eu pedi só pra falar Terno é foda, né? Ai, meu Deus Como é foda Esse vídeo vai com certeza Pro quebra-tabu De nada Ai, foi boa, né? Gente O cérebro tem alguma conexão com as pernas Assim, quando ela não fazia Eu não sabia Tá tudo bem, Kira? Desculpa, desculpa Desculpa, passou Ô, gente Eu acho que a Kira tá engasgando, gente Ela tá sem ar Ai, meu Deus Ah, não Ela tá rindo Ela tá rindo, gente Nada a ver Nossa, tadinha Meu tio morreu disso Risada que não saía Você é boa, né? Ai, ai, ai Kira Ai Kira, o que você tá fazendo, gente? Alguém chama o padre pra eu utilizar essa menina Juro, juro Ô, Kira Eu já vi você sorrindo Por que você tá tampando a cara? Não entendi Kira Kira Ai Vocês entenderam, né? Nossa, Kira Que grossa Sem graça, né? Gente, eu não entendi nada Ai, o Christopher tá vendendo pedra agora É? Só não é de gelo Papai e a mamãe se for Nós estamos apenas duas irmãs no interior do Brasil A gente vai ter que virar do poça Não pode se casar com um homem que acabou de conhecer, Ana Porque ele é um velho, muito rico e eu me apaixonei Vai, cadê o Olaf? Se eu ver aqui, Ana Uma poça do caralho, escorrei aqui, quase quebrei um cocos Nossa, como essa abóbora tá cara, né, menina? Ai, tô comprando pra minha filha Vai ter Halloween na escola dela Tem que levar abóbora Você também? É A sua é filha? Não Na minha escola também vai ter Meu Deus, quanto tempo! Nossa, Márcia O que que é? Essa é sua esposa? Não, essa daqui é minha filha Ah, quantos anos a bonita tem? Doze Doze anos? Nossa, mas tá Oi, licença, você gostaria de sentar? Você tá achando que eu tô grávida? Não É que aqui é preferencial de doze Ah, não, gente Aí, pelo amor de Deus Mano, não é possível Pois é, mas eu acho que a prova de hoje vai estar de boa Que prova? A de geografia Ah, não, velho, vou me matar Que é isso, calma Caralho, eu não vai se fuder, velho Eu te odeio Mas você tava rindo Por que você faz isso comigo? Vai reto Aí depois você vira aquela esquina Gente, ela se mede mais do que fala doido dela nada Chegou Eu sei Mano, você é sem som Ai Ai Que isso? As minhas condolências, cara Na ajuda da Silva Pereira Namastê É um prazer, revela Tudo bem? Quanto tempo? Ô, filha na puta Não responde minhas mensagens mais, né Desgraçada Oi, prazer Caraca, que menina chata, né Parece que ela me odeia Não entendi O que? Fala aí, porra Não, eu já te contei Já sei Você sabe Tudo Quer mexer no celular? Perguntas com a geração Você pode não fazer isso, por favor? Esculpa Você tem dificuldade pra dormir? Não, se deixar eu durmo o dia inteiro Mas eu gosto de ver Vinícius 13 de noite, né? É minha cara É um canal de política? Eu não conheço É, é lógico Você escuta música no banho? O que que é banho? Assistir TV no almoço é uma coisa ruim? Uma vez eu fiquei três dias sem almoçar Porque eu não consegui achar um vídeo bom no YouTube Ah, você tá zoando Tô falando sério E você gosta de estudar? Não, tem que falar que sim O patrocinador é um site de estudos, por favor Você gosta de fazer provas? É boa sobre pressão? Eu sou ótima em prova Principalmente as que são online, né? Então, como você foi no Enem? Eu tirei 10 no Enem Ela é uma piadista O Enem vale mil O quê? Oi, foi aqui que pediram a super carona A corrida vai dar mais ou menos um segundo, tá bom? Pode subir aqui que a gente já vai precisar de estilo Ô, Kira, caloteira Finalmente te achei Tô invisível Tô invisível Você sabe que eu ainda consigo te ouvir, né? Pronto, gente Acendi a churrasqueira Qual que era a fofoca, Kira? Eu não assisti Homem-Formiguinha e Cespa Quanto mania no cinema de graça Mas esse filme só sai amanhã, dia 16 Sabe Kang, o Conquistador? Eu fiz amizade com ele Pra ele essas coisas não importam O tempo? Ele reescreveu a existência de outro universo Pra gente ver o filme E não pagou o título Esse é o poder dele Ele caminha pelos universos Através das linhas temporárias Agora ele tá atrás de conquistar o mundo imático Cara, eu acho que ele é o vilão mais poderoso do mundo Tipo, bem pior que o Thanos Por quê? Amiga, você mesma falou Ele foi no cinema e não pagou o ticket O cara é barra pesado Bom dia Como é que tamo hoje? Eu só sou pra você Que mau humor logo cedo, hein? Sociedade faz a gente acordar cedo A troco de quem? Quem criou o capitalismo? A gente sofre Você deixa de preguiça que você só acordou, pelo amor de... É ver esse ticket aqui Não, é que eu tô com fome Tô morrendo de sono Foi o melhor almoço da minha vida Eu lavo a louça Eu amo viver Eu amo almoçar Então, não dá pra eu tá trabalhando no EAD, online? É que no caso a senhora é dentista, né? Ah, tá Gente, eu não sabia que não podia alterar o uniforme da empresa Eu só cortei cropped porque tava muito largo Não era a minha vibe Tô sendo demitida porque eu tratei mal a cliente Você não te interessou o que ela falou pra mim? Quem é aquela mulher? Acho que ela é? Uma cliente Pois bem Você engravidou de um homem que acabou te conhecendo Ele é o homem da minha vida Você jamais entenderia porque é sozinha Ana, Ana, não Ana, por favor, afreda Boa noite, já querem pedir? Ai, prazer Viu? Qual que é o seu nome? É Mariana Nossa, você é linda, viu? Você está linda Pode trazer o que te for confortável essa noite, tá? Não precisa perguntar Meu Deus, tem umas 300 pessoas aqui na festa Isso aqui vai demorar Isso aqui vai demorar E aí? Tudo bom? Licença, eu vi que você me olhou Você quer um gole? Não, isso aí tem veneno O que é você? Não Adorei sua roupa Ai, obrigada Você quer emprestada? Não Você quer emprestada? Nossa, pega, por favor Não Vai ficar lindo Adorei seu cabelo Obrigada, o seu também O seu é lindo Você quer o meu cabelo? A gente raspa aqui E você faz uma peruca Qual o seu nome? É de Jubris Creia Caraca, que nome lindo Obrigada Você é linda Obrigada Linda Cê tá dando em cima de mim? Ô, e aí? Vamos comer? Bora Shhh Kira, pra que isso? É só um chips Não Shhh Eu ouvi chips Droga, toma Mas fica quieto Senão Ih, vocês tão comendo chips e não avisa? Ai, era chips pra dois Pra dois Ô, Kira, não tem problema A gente divide Shhh Aí, viu só? Tua amiga não é ridiqueira que nem tu Quer saber? Não Eu comprei o chips Eu escondi o chips A gente vai comer, ó Hum Ô, mãe A Kira tá comendo chips no quarto Kira, eu já falei Sem chips no quarto Anda, vamos pra cozinha Foi você que não quis dividir Pô, Kira, foi mal Eu não sabia que era uma guerra de troia Pra comer chips Relaxa Eu sempre tenho reserva Uau, você é profissional mesmo Em esconder chips Não Ô, mãe A Kira tá escondendo chips Acaba de fazer um triplo carpado de fake Com shake Basicamente, quando o skate sobe Ele prepara um shake do Bob's Logo mais ele desce no skate E cai perfeitamente Isso daí é um Nine Club Três Tirou três Meu Deus Ele acaba de reproduzir Um triplo quadro Pro carpado de flip Com fake Com stereotipado Que ele sobe Como se fosse um monte de quadro Depois ele desce E depois ele vira 360 Isso daí é Nine Club Cinco Tirou cinco Ele acabou de fazer um flip O que mais? Não tem mais? É só isso? Não, é um flip Ele fez um flip E temos aí Nine Club Ai, ela é tão fofinha, né? Ô, Kira Você quer um pedaço? Olha, ela nem fala obrigado Ela só gesticula E aí, gente? Boa tarde Boa tarde Kira, eu tô feliz Você perdeu a vergonha De falar comigo É, mais ou menos Mais ou menos Ai, mas já tá bom Vamos lá Vamos fazer alguma coisa Gente, alguém viu a Kira? Uhul Ué, eu tô feliz Mas já são duas Tá tarde Vocês não estão fazendo nada Vamos fazer alguma coisa Caramba A gente ia fazer ideia. Eu não sei o que vai fazer hoje. Vai ser um dia tão legal hoje. Eu tô com medo. O que você fez com a Kira que faz saber gesticular? Eu vou repetir de ano, velho. É sobre isso? Amiga, eu quebrei a pele. Eu tô ligando pra ambulância. É sobre isso. Sobre o que que é? A prova? É sobre isso. Mano, para de usar essa gíria. Não, é sobre isso mesmo. É que eu não sei falar essa palavra. Tá tudo bem. Ah, tá. Eu também não sei essa palavra. É sobre isso? Ai, que porra, velho. E eu preciso ser inteligente, entendeu? Eu tô com muito medo. Amiga, o que que você acha? Qual a sua opinião? É sobre isso, né? E não tá tudo bem. Meu Deus, seu quarto tá com uma energia horrível. A gente precisa fazer uma limpeza. Nossa, faz sentido. Você sabe fazer limpeza espiritual? Não, de verdade. A gente precisa pegar umas vassouras, uns roupas. Ai, que prazer te ver de novo. Prazer é meu, bem. Te trouxe uns presentes. Acho que você vai gostar. Ah, obrigada. Tá bom? Tem a velhinha também, ótima. Obrigada. Pode vir. Isso. Pode vir. É um padre, tá bom? Que eu contratei. Caso nada resolva, esse padre vai ficar aqui. Ó, chupacu. Você tá falando comigo? Hã? Hã? Você tá me zoando? É porque, é porque, é porque tem um chupacu te seguindo. O chupo o quê? É tipo um bicho que fica agarrado em você, sugando suas energias. O quê? Tem um chupacu te seguindo. E o seu chakra tá todo desalinhado. Antes de você falar, eu não sabia, né? Agora você vai ter que consertar meu chakra. É pra porra que o pé é minha que você tem um fudu na alma. Kira? Oi? Eu achei que você... Você não tá de dieta? Kira! Caraca! Eu pedi pão integral. Eu não saí de casa, eu juro. Eu não saí. Quando pega o convite, eu ia ficar um ano dentro de casa. 300 dias pra não ter sintoma mais. É só ficar 15 dias em casa. Tranquilo. Oi, vó. Bença, como é que a senhora tá? E aí, suave? Você tá me vendo? Aham, aumentei o grau. Eu tô morta. É, odeio acordar cedo. Também tô mortinha. Eu sou literalmente um encosto. Eu também, viu? Nasci pra incomodar. Pra incomodar mesmo. Pra ser um encosto. Eu não tô morta. É isso, né? Se estou. Ninguém aqui tá morta, não. Se estou. Eu tô falando da série. Ah, olha. Ela escreve sobre gente morta e aí começa a ver as pessoas na vida real. Muito fora da realidade. Quem fala com gente morta, né? Toca no meu rosto, que? Toca! Ai, peraí. Você é um fantasma. Uou. Ok, calma. Eu tenho uma coisa muito importante pra te perguntar. Eu imaginei. Bom, o que realmente acontece quando a gente morre é... Você fica olhando as pessoas tomar banho? Eu desisto. Gente! Mas tá frio demais, dá conta. Com a bota nova que eu comprei, nesse frio não dá. Comprei essa daqui também. Essa era da Promoção. Essa aqui é pra menos 40 graus. É o esquimó que usa. Esse frio traz uma preguiça, né? Dá vontade de fazer nada. Tá mó sol lá fora. Esse aqui eu já usava, comprei de monte de inverno. Novet Salon Blindagem da Embeleve. Ele é protetor térmico. Aí, nesse clima frio, ele blinda o cabelo. Protege contra poluição, umidade. Meu cabelo já tá blindado pra esse clima. Nossa, e ele também protege contra o sol? Sim, por quê? Ah, que bom. Porque amanhã já vai estar 47 graus de novo. Ô, Kira. Kira. Ah, não. Kira, você tá dormindo. Não, tava só... Como é que você consegue? Ô, Kira, você viu? Ah, não. Kira, de novo? Ô. Ô, Kira, não é que você tá acutando as crianças? Não, não dá que eu limpar. Gente, alguém viu a Kira? Não é ela ali em cima do carro? De novo. Na última vez, ela foi parar em Manaus. Kira. Quanto estaria de dormir? Claro que eu te conto. Eu sei várias de cor. Só precisa de isso aqui. Oi. Oi, o que eu achei? Mas o que é isso, vó? Eu sou muito boa. Foi assim que eu conquistei seu avô. Ô, vó, você tá ocupado? Caralho, você não tá vendo que eu tô meditando? Eu tô na paz do espírito. Eu tô vendo mesmo, hein? Capeta, você tá virando aquela menina, hein? Toma cuidado. Tá, vó, desculpa. Eu tô indo embora. Obrigada pela minha família. Eu tô indo pra Porto e ninguém vai me pedir dessa vez. A psicóloga mandou a senhora superar que não fez viagem de formatura. E eu superei, eu só acho legal lá. Todo ano em novembro a senhora tenta ir. Você não vai. Para de ser teimosa. Ai, que medo. Mamãe, eu não consigo achar a avó. Hashtag Porto. Caí, sangueu. Olá, olá. Eu tô vestindo hoje nove saias de filó, que é pra inovar. Esse anel de formatura é meu. Como assim, não é meu? De onde eu vim? Como é que eu vim parar aqui? Olha só, meu querido, não entendi o seu tom. Eu vim do México. Eu sou a atriz que fez o clipe lá com o Karacha. Foi incrível gravar a careca do vovô. Isso, obrigada. Eu vou continuar o meu caminho. Sai, moço. Sai, moço. E é por isso que eu acho que a uva passa não deveria mais estar no arroz. É que o debate era sobre saúde pública, candidata? É que esse, no caso, era o único assunto que eu sei debater seriamente, sem rir. Oi, meu povo. Sim, o expose do que tá rolando é real. Eu achava que presidente só precisava vir aqui falar merda. E eu já falava merda de graça. Então eu pensei, bom, quero pelo menos receber pra isso. A lei High School Musical foi aprovada. E agora toda escola tem aula de dança. Que bosta! E a dilúvio... Então é isso que a senhora acha sobre as enchentes no Brasil? Que? Isso! Boa, Tiffany! Ei, Tiffany, mais sorte da próxima vez. Achou a roupa, filha da puta! Pode beber água. Alguém sabe o que você quer, papai. A Juliana não vai jogar, ela tá menstruada. Ah, é? De novo? Ela tá menstruada há três semanas? Ai, ela menstruou muito, problema do útero até. Eu acho que eu tô gravando. Ah, é mesmo? Então grava aqui o meu traseiro. Jack, deixa eu ver se eu tô bonita. Não! Jack, só me levanta. Eu vi a campar hoje nessa floresta. A gente tinha 27 opções de floresta, mas a gente quis essa aqui. Tem uma lenda. Eu vou ter que... Que tem uns demônios ou algo assim. Eu não acredito nessas coisas. Estranhamente, tá um dia muito cinza aí. Nós estávamos nadando nuas até agora. Não conta isso! Que não faz sentido nenhum. Eu souro! Eu vi alguma coisa. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como foi na gravação? Droga, não dá pra ver direito. Estamos em 2022 e a gente usa uma câmera totalmente fodida. Sem sinal. Caramba! Jackson! A gasolina do carro acabou! Caramba! Vamos ter com medo pra ir pra dia. Com menos hoje eu tenho um lugar pra ir. Hoje eu tô em dúvida dessas duas camisas que a minha família fez. Como todo mundo vai usar azul, eu não quero parecer que sou de outra família, então eu vou usar azul também. De casa tem essas duas opções, a legging e esse moletom, que eu provavelmente vou passar calor, não combinada com o look. Mas ele é bonito, ó. Vou usar o moletom. A coisa mais importante do look é o desodorante. Esse é o look. Tô uma bosta. Vou trocar a calça, porque eu acho que a calça é o problema. Troquei, agora eu tô uma filha de família. Tô uma filha de família. A gente pode ir de van! Mano, vai ser tão legal. Nós todos juntos na van. A gente tem 30 pessoas na lista já. Eu acho que a gente devia chamar menos gente. Dá super pra ir pra Nova York de barco. Vocês preferem em junho ou em julho? Vou começar a fazer a mala hoje? A gente podia pegar um suricato de estimação. Eu conheço um cara que faz isso. E aí, como é que a gente vai conseguir passaporte e dinheiro? A viagem tá meio fora da realidade. Então, por isso eu acho assim. Primeiro a gente vai abrir nossa própria empresa de hotéis, tá? Ai, ai, ai. Ah não, peraí, Márcia. É um chinelo barato desse. Da promoção. Então tá, então tá. Quer ver morrer agora? Quer ver morrer agora? Oh não! Ah não, Márcia. Sexina, vagabundo. Compre um, lese 10. O máximo que dá pra fazer com isso é usar o tubo pra tirar teia de aranha, né? Porque matar alguma coisa não vai. Que coisa cara? Que coisa cara? O meu celular. Vou comer o celular. Vou comer o meu celular. Márcia. Márcia. Falsificado, Márcia. A gente podia fazer uma festinha aqui hoje, né? Só os mais próximos. A gente bota umas 500 pessoas. Vó, não dá pra fazer uma festa dessa em casa. A senhora tá doida. Na minha época. Dando uma decorada, o que você acha? É que eu não conheço esses artistas mais velhos, vó. Mas tá legal. E quantas pessoas a senhora já beijou? Três. É? Que eu tava só, Brana. Até hoje, ninguém sabe se traiu ou não traiu. Eu nunca li Dom Casmurro. Não, eu tô falando de Jack, Picou e João Guilherme. Vou pôr um desenho aqui pra você ficar quietinha. Tá, avó. Que galinha pintadinha estranha. Por vocês, irmãs. Eu não lutarei mais. Pelo bem maior. Open the chat. Eu desisto da guerra. Eu não posso lutar. Como inocente. Ai, ninguém me ouviu porque eu tava correndo. Iris, você é inútil. Eu desisto de lutar. Ele não é meu inimigo. Eu não lutarei. Eu não lutarei. Ai, gente, aqui tem culpa, né? Eu já me peguei. Querido diário, hoje será um dia especial. Não só porque é o primeiro dia de aula, mas também é o meu aniversário. Eu preparei cada detalhe. O bolo, a roupa, os produtos do meu cabelo. E se você quer saber, eu não pensei no Brad o verão inteiro. Uma vitória. Graças a minha amiga Kate, é claro. Eu não sei, mas saudade de preescolar comigo. Ah, ué, a gente se viu o verão inteiro. Adorei seu cabelo, pronto. Não, não. Que bom que gostou. Vamos, aniversariante, você no longo dia. Eu não sou mais criança. Esse é meu primeiro dia no ensino médio. Meu primeiro dia com 16 anos. O que poderia dar errado? Ora, ora, o que temos aqui? Devolve, Burton. Seu diário? Isso não é seu. Bom, eu achei que fosse do Brad, de tanto que o nome dele aparece. E você vai ver o corpo de aparecer na sua cara. Deixa, Kate. Ela não vai fazer nada mesmo. Não. Mas o que será que o Brad vai fazer quando ele ver isso? Burton, ele não. Por favor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. É, eu acho que eu falei cedo demais. Eu sou o ódio. Eu também. Pessoal, eu acho que tem alguma coisa errada. Olha aí, galera. Cheguei. Mas isso, eu não sei o que tem alguma coisa errada. Ei, peraí, ó. Parece que tá vindo um sentimento diferente. Ah, era só a puta merda. Agora uma tristeza. Final de semestre. Vitarrista, baixista, tecladista. Você é o quê mesmo? Ah, eu vou ser o fã, né? Toda banda precisa ter o primeiro fã. É, faz sentido. Eu quero participar também. Juliana, desculpa, mas já encheu. A banda já tem 39 integrantes. Vocês preferem que o nosso primeiro show ao vivo seja no Rock in Rio ou no Detal? Gente, gente, eu fiz uma letra. Olha só. Eu peço respeito com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virgínia. O que vocês acham? Kira, pelo amor de Deus. Isso tá muito bom. Tá no nível profissional. A gente vai arrasar. A senhora teria 50 centavos pra ajudar no troco? Tenho, peraí. Deixa eu só tirar meu celular da capinha. É que eu odeio usar bolsa. Não, eu odeio usar bolsa. Trazendo a capinha é bem mais fácil. Você quer um álcool em gel? Nossa, amiga, já tô com saudade da minha família. Não, eu sabia que você ia falar isso. Por isso eu trouxe aqui pra você. Deixa eu tirar meu celular da capinha. Você não trouxe um parente meu aí, não, né? Claro que não. Eu tenho um retrato. Ah, que fofo. Vou colocar lá no quarto. E também... Pode sair, tio João. Ainda é duas da manhã. O que meus netos estão fazendo pra mim duas da manhã? Essa menina tá educando eles mal. Para de ser gay, vó. Para com essas coisas. Que susto de novo. É, mas você não vai sair se você não levar. Todo mundo é vacinado, vó. Não me importa. E se tiver alguma coisa, também eu quero que você pegue outras coisas. E várias coisas. Você não sabe as doenças, né, vó? Eu fiz EAD. É, todo mundo saiu e deixou a vó sozinha em casa. Mó paz. Vó, você tá dando uma festa. Não pule esse anúncio. Não pule. Não pule esse anúncio. Pule. Lembre agora o meu cu. Hoje eu vim te oferecer o meu curso sobre como fazer cu. Compre já o meu livro sobre como escrever lindas. Se você é uma dessas pessoas, quer engaixo, quer abdômen. Correr uma hora por dia não vai te fazer perder peso. Suck my dick. You've heard that before. But you don't know what I mean. Download the app. I'm a real food truck. Puta aqui, pai. Foi John, John. Bom, inacab... Cara, essa música é a minha vida. Eu nunca me namorei. Tu precisa começar a viver a realidade, sabia? O vídeo acaba quando eu achar que eu levo um pau. De novo, vai. Beleza, na briga falada, então. Com argumentos. Me dê... Meu bem, se ela convenceu a irmã dela, psicopata, voltar de um castelo isolado no meio do nada feliz para a Arendelle, que é o Codifer. Ela ganha de Minas falado. Aquele é nosso melhor lutador. Ele dizia das balas enquanto atira. Ele corre atirando. Ele pula atirando. Ele dança frevo atirando. Aquela é nossa melhor lutadora. Ele é muito rápida. Ela é o símbolo de uma maçã. Aquela é nossa melhor lutadora. Uau, ela nem precisa olhar o alvo. Olha esses movimentos. Não, não faça isso. Não seja cruel a esse ponto. Você tem que ser uma heroína. A vada quer dar. Oh, meu céu. Gente, mas essa menina é muito leite com perna. Vocês botaram ela para lutar com a gente mesmo? Olha como ela é aqui. Meu Deus, não tem um músculo nas pernas. Não tem nem como... Campeões, preparar e lutar. A vada quer dar, a vada quer dar. Ô, vó, eu vi aquele filme que você mandou, Vingadores Ultimato. Achei muito tosco os efeitos. Odiei. Sai da minha casa agora. Vó, mas não tem como. Aquele filme... Minha casa, minhas regras. Nunca pode falar que é ruim as coisas da sua época. Sua cara me dá medo. É... A temporada 99 de Grey's Anatomy está muito boa. Você ainda passa? Sim, a protagonista morreu, mas é a história dos filhos dela. Entendi. Até quando você vai ficar emburrada comigo? Eu não tô. Tá carente, compra um rame store. Por que você tá falando igual eu? Ah, porque é legal. Quem não sabe fazer... Onde que a senhora vai? Eu tô indo tomar a vacina do Covid. De novo, vó? É, já é a vez 537 que eu tô tomando. Eu só paro quando virar jacaré. Eu não entendi. Tomara que você esteja lotada, filha. Eu gosto de lotação, aglomeração. Ô, filha, quantos graus tá fazendo hoje? Hoje tá menos 40, vó. É, Brasilzão. Na minha época, todo mundo preocupava do aquecimento global. Vê só. Tá aquecendo o planeta? O vó é que não é bem assim que você sona. Oi, pessoal. Bom dia. O que você tá fazendo, vó? É stories. Ah, tá. Bem-vindo a mais um ONG FEM. Oiê. Nossa, você nunca dá beijinho, né? Não, é sequela da pandemia, né? Eu não gosto de dar beijinho. É, eu sei. Sério, eu odeio ela. Gente, vocês estão falando de mim? Ó, pegando esse colchão aqui, a gente coloca no quarto do lado, aí você dorme lá. Esse é bom que já virou seu, já. Pra quando vocês decidem ficar aqui em casa, ó, esse colchão é muito bom. Aí você fica ali, amiga. Bora fazer academia? Vamos, vamos. Segunda? Segunda. Segunda. E se a gente fosse pra praia de carro? A gente não tem carro. Droga, verdade. De avião? A gente não tem dinheiro. A gente se pendura na asa. Vamos, vamos. E se a gente pegasse 100 mil rascos de ódio, 10 mil rascos de ódio, 10 mil rascos de ódio e uma pessoa matar ele e a gente ficasse com o resto do dinheiro? 90 mil. Mano, que ideia idiota. Vamos fazer. Segunda? Segunda, segunda. Beleza. Ai, ai, ai. Essa cólica não passa. Toma remédio. Você acha que eu já não fiz isso? Toma um mais forte. Verdade. Você tem morfina? Não. E por duas pedrinhas de craque. Kira, o que você tá fazendo? Eu tô tentando segurar o espírito. É porque qualquer movimento bruxo é capaz de fazer um... Não! Quem quer ir pra piscina? Quem quer ir pra praia? Vamos abrir um buraco no chão aqui agora. Chegar de água. E entrar... Ai... Nossa, eu tô sentindo. Voltou. Ei, menstruação. Tá achando que é Jesus Cristo pra morrer e voltar três dias depois? E aí, tava boa a comida? 17 anos almoçando. E hoje... Caramba. Eu tive o melhor almoço da minha vida. Eu acho que você tava com fome mesmo. Olha aquele menino devagar. Devagar. Não, não. É o de boné? Eu falo lá de menino. É feio, hein? Não gostei. Não te serve de marido. Marido? Já te falei. Vergonha é roubar. Mais exagerada. Nada é vergonha. Isso aqui não é vergonha. Então pede pra mim, por favor, baixinho. Eu vou. Obrigada. Me vê dois remédios de hemorróleo, por favor, que ela não consegue. Não tem... Não precisa dos detalhes. Tá. Tem uma surpresa. Ai, meu Deus. Lá vem. Eu vou casar com o Marcos. Mas você não conheceu ele ontem no rolê? Aham. Aí eu tatuei nas costas. Olho empinado. Pintei a casa inteira de vermelho. Mas precisa de tudo isso mesmo? Ah, eu levo a sério as coisas, né? Você tem problema. Boa tarde. Você ligou para o SAC. Serviço de atendimento ao casal. Como posso te ajudar? Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui com o meu namorado. Eu descobri agora que veio com um defeito. Eu gostaria de saber se tem como trocar. Certo. Há quanto tempo vocês estão juntos? Um ano e seis meses. Olha, infelizmente o prazo pra troca já passou. O que a gente pode fazer é consertar esse ou mandar um novo. O que a senhora prefere? Ô, amor, além de comunista, com essa roupa, você também tá parecendo, sabe o quê? Um tubo de pasta colgate. Sabe o tubo? Aquela... Tem como jogar fora? Uma nota não me define mesmo. Ok, eu não fui bem, mas eu sou melhor nas matérias da semana que vem. Então? Eu achei que você fosse boa na redação. Eu sou. Então, mas a redação foi hoje, né? Tadinha, tá perdido. Tô acostumada, ano passado eu fiz Enem também. Ah, é? E como foi? Eu ganhei bolsa de gringo pela minha redação. Sério? O que que é isso? É, disse que é uma bolsa, pra quem não sabe falar português. Kira, você não ficou cansada? Eu não, não fiz a prova. Amiga, eu acho que eu fui muito bem na prova. Ai, sério? Também você sabe qual é a minha motivação. Sim, amiga. Ter uma carteirinha de estudante pra pagar mesmo. Eba, gente, agora não precisa mais usar máscara. Ô, Kira, não precisa mais usar máscara. Ah, não, é porque eu tô com caganeira, eu não quero espalhar pras pessoas. Tira! Não, não pode, covid. Covid já liberou, gata. É, não, eu tô com covid, sem fazer errado. Eu tô com covid. A gente tá numa festa, pode tirar. Não, só tiro quando eu tiver no escuro com um boy, que não vai dar pra me ver. Amiga, na academia, tira. Amiga, tá doido, imagina, aparece alguém aqui que eu conheci depois de 2020. O que que tem? Ué, vai descobrir que eu sou feia. Qual o problema? Qual? Como assim? Oi, aniversário da Juliette, 94 anos. Vou ver quando, sem Deus, ela tá. Ô, vó, mas quem que é Juliette? 1 bilhão, 300 milhões, 552 mil. Meu Deus, vó. Não sei nem esse número. Sabe, eu caí, né? Na minha época, ela caia uns 10 milhões por mês. Vó, tipo, como? A vó é idosa, velha. Velha faz isso? Velha faz isso? Mãe, a vó tá com problema. A aula online, meus meus caras são. Tô tendo dinheiro. Calma, vó, calma. Você não tem mais aula online. Você não tá atrasado. Relaxa. Tudo bem. Nossa, filha. Meu Deus. Isso aqui é trauma. Trauma da adolescência. Culpa da escola. Não queria dizer nada. Estudar bastante pra sair do Brasil. Não é ser o futuro do Brasil? Não. Sair do Brasil. Ah, bom. Perguntas com a geração... Você poderia fazer uma entrada, por favor? Eu não. Você sempre me corta. A gente vai colocar dessa vez. É importante a entrada. Sim, por favor. Ah, então eu faço. Perfeito, perfeito. Ficou bom? Não, a gente cortou. Se você pudesse dar um conselho pra você de 5 anos atrás, o que você diria? Sua burra, tá comendo merda. Corta. Você poderia fazer algo mais fofo? Tem criança assistindo. Um conselho de verdade do coração? Tá. E então, o que você diria? Investe em criptomoedas. Ó, a gente vai te colocar em outra categoria do programa, tá? A pergunta agora é a seguinte. Qual foi a fase mais feliz da sua vida? Ai, quando eu tinha uns 9 meses... Eu não achei porque a gente assiste. Olha só, o que você faz da vida? A pia. Tem certeza? Eu sou do Brasil. Brasil. Oh, my family is actually from Cuba. I speak Spanish. É errado falar foda-se. Cara, eu preciso da foda-se. Esquisito, meu amigo, hablo espanhol. Que cê sou? Esquisito? No, no, no. Em português, esquisito means helpful. Helpful, prestativo. Ah, ninguém. Perdão, perdão. Eu estava pensando que era um culero. Culero? Cu, eu sei o que é, tá? Culero. Ninguém aqui é culero, não. No, no. Culero means big heart. A persona com grande coração. Você é culero. É, tu eres esquisito. Tu eres... Gente, eles realmente viraram amigos. Que porra é? Olá, tudo bem? Você é a... Kívia. Ok, Vívia. Vamos começar. É Kívia. Ai, desculpa. Lívia, desculpa. É Kívia, com K. Kívia. Kívia? Nossa, que diferente. O que é que significa? Ai, significa que eu sofri bullying, né? Minção sintética. Boa noite. Qual que é o nome? Ai, vou pegar o RG. Não precisa não, pode só me falar o nome. Não, mas é melhor aí você já ver direto. Não, só falar o nome de Abel, olha na lista. Eu pego o RG. Não precisa, qual que é o nome? Bom, meu nome é Nayagra. Mayara? Nayara? Nayagra. Nayara? Nayagra. Gra? Nayagra. Olha, tem duas Nayagra, a outra já entrou. Tem, tem mais de uma Nayagra? Tem. Meu Deus, que emoção, eu preciso conversar com ela. Nayagra Ferrer. Qual seria o nome do cadastro? É Kendrick. Teria um sobrenome que é mais fácil aqui pra mim achar. Cara, é Tchekovirovski. Saúde. Tá, teria um nome do meio? Sim, é Rô. Rô, ótimo. Perfeito. Vira o Tininskis. Alô? Gente, não vai dar pra eu ir. E aonde do que você tá falando? Na festa da Júlia. Júlia é minha prima, você nem foi convidada. É que eu tenho academia. Ai, que beleza. Vamos lá, né? Começar amanhã bem. Gente, até na escola isso agora. Bebida acompanha. Tem alguma bebida que é pra gente que faz crossfit? Não, no caso aqui é o McDonald's mesmo, senhora. Entendi. Tá pago. De novo não, para de falar isso. E é isso, eu amo treinar. Cara, eu também, eu amo treinar. É, mas você deve fazer errado, eu acho, tipo... Nada, eu sou acostumada, eu treino todo dia. Aham, eu treino até de madrugada. Levou uns 10 quilos em cada dedo. Na verdade, minha mãe é dona de academia. Então, na verdade, essa academia é eu que construí. Coloquei tijolo... Eu acho super que eu nasci na geração errada. Eu até tentei meu cabelo de rosa, igual o TikTok, que a gente vê na aula de história. Tipo, devia ser incrível, ficar o dia em todo em casa. A mãe deu um soco nela. Como era o voo antes? Seu voo, ele tinha o mesmo abdômen fininho, o mesmo bonezinho pra trás. Esse estilo é bem de voo mesmo, né? Na época era estilo de jovem, né? E como vocês se conheceram? Você sabe o que é baile punk? E a festa vai ser T.S.P.M. Traga sua própria máscara. Não é demais? Tipo, eu amo 2020. Só um no queixo aqui, ó. Ela desmaia. Um no queixo. Só. Sim, então, nós chegamos lá às 6 p.m. O concerto foi às 8h. Nós caminhamos para a frente da escala. Nós fomos para o bathroom. E depois, nós estávamos tão perto de ela, eu consegui sentir o seu perfume. Olha, nós outros chegamos às 4h da tarde. Éramos os primeiros na frente do palco. E na fila, tínhamos várias pessoas dando água de graça. Depois de eu, estava tão cerca que ele tomeu uma foto com ele. Então, nós chegamos lá três semanas antes, né? A campanha. A hora que abriu o portão para a guerra de troca. Consegui, cheguei na grade. O pessoal começou a empurrar para caber mais gente. Mas valeu a pena, porque na hora que começou o show, todo mundo começou a empilhar um na cabeça do outro. E eu consegui ver um fiato do cabelo. Mas se a gente for analisar toda essa doideira que aconteceu, foi até suado o show, né? Ninguém morreu. Beleza, time? Vamos lá. Você, precisa de hidratação. Você, colágeno no fio para dar brilho. Tu, precisa de potássio, hidratação noturna e vergonha na cara. Pega. Aminoácidos. Tá com muito frio. E por fim, você, reconstrução imediata. Já aplica agora antes do jogo. Técnico, faltou eu. O que eu estou precisando? Falta deboche nos jovens de hoje. Na minha época, a gente fazia revolução por qualquer coisa. Máquita, se eu estou colatado, biscoito, bolacha. Vó, onde é que vocês faziam revolução? No Twitter. Oi, a minha neta conversando com namoradinho. Não perde tempo não, hein? Ela é lésbica. Eu já falei que isso é errado. Ai, é a minha sexualidade. Tia, pega aquele pote carme da marca da Júlia, por favor. Pega, vó. Nossa, a gente podia ir na loja dela, né? Podia. Eu adoro. É a melhor empresária do Brasil, né? Com certeza. Eu amo aquela véia. É a véia da van. Nova véia da van. É muito engraçado, gente, que a senhora mexe no celular com os dedão. Todos os velhos... Todos os velhos na nice house. Vó, isso aí é fundo verde. Peraí, não foi a senhora que foi acusada de sequestrar cereja um tempo? Vó, eu lembro de... Kit, cronograma capilar do sonho. Convex, HNR, da Inbelece. Hidratação, nutrição, reconstrução. Não tem essa necessidade do seu cabelo. Meu cabelo tá necessitado de... Um pouco de paz. Acho que eu vou de hidratação. Alguém tá mexendo os meus cremes. Mentira, eu vou contar até três. Você bota esse creme onde você achou. Grava um TikTok aqui pra você. Fica TikTok, grava, vó. Grava, grava. Meu Deus, vó. A cara tá linda. Vó, posso estudar? Eu já vi os anime que a senhora me obrigou a ver. Tá bom, vai lá estudar. Eu e eu, na minha época, a gente passava madrugada toda ver anime e não reclamava. Essa geração é fraca, tá perdida. É tudo. E eu vou te dar um conselho, entendeu? Sabe, droga, álcool. Ah, vó, eu já sei o que a senhora vai falar. Fica tranquila. Usa pra caralho. É o quê? É, velho. Pô, só reclama. Ai, velho, fumando teu cu. Você acredita que eu fazia vida imitando o vó? Que legal, vó. Imita pra eu ver. Eita, agora eu vou... Ai, mano, quer café? Eu passei um monte. Eu sou viciada. Eu odeio café. Sério, mas eu não gosto, não. Nossa, eu faço mal. Também não gosto, não. Eu não tomo forçada, sabia? Eu fico regurgitando. É mais pra acordar. Não, a má é doida. Eu tenho fobia de altura. Ô, Kira, bora pular de paraquedas? Quando? Amanhã. Já reservei pra dois. Partiu. Vamos? Amanhã? Vamos, Kira. Você não quer ir? Você não quer? Ah, vamos. Amanhã não vou estar fazendo nada mesmo. Kira! Vamos sem paraquedas! Olha só, já é ruim o suficiente. A gente tá no teco-teco do teu primo, com proteção de pedreiro e uma mochila xerelepe. Você não quer ir sem paraquedas? É isso? Foi uma merda. Eu tenho fobia de altura. A gente pulou sem paraquedas. Eu odeio coisa radical. E por que você foi, então? Ah, sei lá. Ô, Kira, e aí, curtiu pular de paraquedas? Pô, do caralho. Mano, eu amei muito. Foi muito foda. Vamos de novo, então? Vamos amanhã? Você não tem chance hoje, sabe? Você tá vendo o que eu tô vendo? E aí, pessoal? Bem-vindo ao Fortnite. Vocês não podem usar jutsu nem chakra, tá? Vocês vão precisar disso. Ainda bem que é um jogo individual. Eu tô indo no mercado. Você quer ir comigo? Não, vó. A senhora fica enrolando toda vez. Eu não quero ir, não. Se você tivesse vivido numa pandemia global... Ah, não. Começou. Você ia ser que nem eu. Você ia entender. Vó, a senhora gosta de ler o rótulo inteiro de cada produto só pra demorar mais no mercado. Eu nunca vi isso. Nossa, a gente chegou 8 horas da noite na última vez. Olá, meninas e meninos também. Hoje eu vim mostrar a dentadura que a Colgate me mandou. Vó, vem tomar o remédio. Tá focando? Tá focando? And I applied normal like this, vó. Vó, o que você fazia na adolescência? Eu fazia várias coisas loucas. Você sabe o que é realidade desejada? Não faço ideia, vó. Mano, com a minha nota da redação, eu pego bolso de intercambista. Entendeu? Que é bolsa de quem não sabe falar português. Ando com essa nota, eu passo em psicologia como paciente. Faculdade de quê que eu quero fazer? Não, faculdade. Não tem escolher esse negócio de escolher curso, não. É faculdade que eu quero fazer. Mano, o Enem não é tudo. Disse eu, depois de mal no Enem. Uma nota não me define. Disse eu, depois de muito mal. Se a nota fosse boa, me definia. Começou a energia nova, a vida nova, entendeu? O sentido da vida é pra frente. E eu tô aqui. Tô pronta pra evoluir. O sentido da vida não existe. O sentido da vida é tomar café. Alguém cancela 2022? Black Friday. Comprando uma roupa do Mercado Livre. Vai querer esse meu sim? Que sim? Comprei. Ele tá perdendo muito sangue. O que a gente fez? Eu vou comprar ajuda no Mercado Livre. Amiga, por que você comprou um robô que você tem de roupa? Não é óbvio? Porque tava em promoção. Gostam do Bruno de Luca? Por quê? Você vai comprar ele no Mercado Livre? Tá quieta, óbvio que não. Vai ter uma live dia 10, tá? Eu vou estar lá comentando, né? Amiga, ainda bem que você não vai estar no presencial. Porque você é muito viciado. Você faz umas coisas doidas. Você troca toda a sua família pelo Bruno de Luca. Sim! Vai, chega de zoeira. Ela não tá ouvindo mesmo, pessoal. Eu tô deixando pra ouvir sim. Que horas que eu posso levar ele pra casa? Oi, Kira. Ai, onde é que nós vamos dar um crack hoje? Ai, mãe. Quem que é, filha? É a Kira, mãe. Sua mãe tem. Aham. Kira? Você já fez o trabalho que a professora pediu? Que trabalho? Aquele trabalho que a gente ia fazer adiantado. Mas a professora nem passou trabalho. Então a gente vai fazer antes dela pedir, pra quando ela pedir já tá pronto. Você tá falando. Oi, Kira. Oi, tia. Meu irmão tá aqui também. Dá um oi aí. Opa, e aí? Oi, como é que vai? Olha que vagabundo. Vamos ver esse de terror? É, terror. Bora, 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 bora. Véi, quem é que eles estão nisso, pela amor de Deus? Não, não. O que é que eles estão nisso? O sangue fal... Gente, o letreiro de Hollywood está lindo. Pé pela de rosa. E rosa nem dá em árvore pra elas caírem desse jeito. Nossa, e nessa época do Mami, isso é incrível. Beija, 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 beija. Gente, tá bom. Deixa a gente calça então. Tá bom, tá bom. Amor, dá pra ir com pressão também. Vai, 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 vai. Tchau. Tamo indo. Eu posso me teletransportar pra Paris. Eu posso voar com os pássaros. Isso é. Morrei, eu não pedi pra ser herói. Que eu... E hoje, a única pessoa da história a conseguir superpoderes morre após tentar tirar Celta com o avião. Parece que ela deixou uma mensagem. Olá, se você tá vendo isso, é porque eu morri. Provavelmente fazendo alguma coisa vira de homens. Ô, Kira, tá de preto? Ah, não. Esse negócio de superfissão, nada a ver. Não acredito que nada, não. Você acha que muda a cor? Nada a ver, nada a ver. Ah, esse ano tá de branco? Ah, é que esse ano foi de aprendizado, né? Agora também que, né? Olha aí, vou chegar em 2022 com o pé direito. Comprou lentilha? Comprei. Mas o certo é pular sete ondas, né? Pra... Tira. É, fazer o quê? 2021 só foi bom pra Juliette. Quem que é essa? Meu Deus. Sou eu mesma. Tô chocada com o tanto que eu evoluí, mudei. Olha essas roupas, nada a ver comigo. Quando é que eu ia usar isso? Cara, eu era só uma criança inocente, entendeu? Tem três dias que eu tirei essa foto. Aí a Júlia saiu com a cadeira e deu na cara dele. Nem tinha cadeira, foi na praça, entendeu? E ela saiu gritando, que nem uma louca. A história que chegou em mim era do telhado, eu não sabia. Não, ela disse que foi cidade pequena, né? O segurança lá do banco viu ela fazendo aquilo. Não era que tinha um carro rodando? Eu acho que tá errado. Não, não foi assim. Aí a Amanda... Não era a história da Júlia? Não, foi a Amanda. Não, é que eu falei que foi a Júlia. Meu Deus. Mas a Júlia é um amor de pessoa. A Júlia faz trabalho voluntário no Interact. É de 12 a 18 anos. Cara, é verdade. Ela doa... Tá tendo uma doação agora de sexta básica que tá na descrição desse vídeo, né? Cê sabe que ninguém mais fala com a Júlia por causa disso, né? Não, é. Não, a Júlia agora tá com fama, a tia tá idoso, mas foi a Amanda. Mano, o que cês... Tcharam! Tá um pouco diferente da referência, né? Ai, relaxa, mas é assim mesmo. Daqui um mês, cê vai ver. O seu cabelo vai crescer, vai ficar no formato perfeitinho, igualzinho da foto. Daqui um mês fica bom. É, bom, bom mesmo. É daqui um ano que a cor vai dar uma caída e vai ficar igualzinho a cor da foto. Gente, mas parece investimento de banco. O banco é mais alto. É que cê não sabe como vai ficar daqui 10 anos. Vai tá lindo, igualzinho do jeito que cê queria. Tira, tira uma ideia. Amiga, e agora? Meu cabelo tinha que tá perfeito hoje. Calma, mulher. Ela usa recarga de reconstrução da Inovex. Tem Novex e alurônico para o Inex. Novex e catridação dos fios. E Novex e recarga de queratina. Ai, obrigada, amiga. Eu vou usar agora mesmo. Meninas, posso tirar uma foto? Aí daqui 10 anos cê volta. Eu quero fazer um ano e depois... Licença. Vocês pediram o café quente, né? Isso mesmo. Tá bom. Fiquem à vontade. Vocês pediram a minha salada? Foi. Aqui, viu? A gente só não lavou porque não precisa mais. Obrigada. Não tem mais vírus. Tira a salada, por favor. Obrigada, gente. Voltem sempre. Amiga, vamos sair hoje? Ai, amiga, eu não quero ir não. Por que não? É que eu tô de TPM. Você assaltou um banco. Amiga, eu fui a TPM. Oi. Oi. Sabia que eu tô de TPM. Bom dia. Bom dia. O que é isso? É TPM? Não, o que você tá tomando. É água. Poxa, não dá pra furar a fila do banco quem tá de TPM? Licença, chefe. Eu posso ir embora? Por que, Kira? Você não vai acreditar. O que foi? Velho, eu tô de TPM. Ai, finalmente. Agora eu me instruei. Chega de ficar de TPM. Ainda bem. Não agotava mais cê falando. Atenção, vizinhança. Eu estou menstruada. Não me chame para os churrascos de piscina. No futuro, a sociedade terá uns sapatos capazes de andar em cima d'água. Barco voador. Barco voador. Trem voador. Trem que anda sobre a água enquanto voa. Telepatia. Telepatia. Vai mostrar o peitinho pra mim. Imprime esse rabetão. Ei! Calma, vai fudir. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou mãe. Sou mãe. Sabe usar panela de pressão. Alexa. Hoje é dia de lavar o cabelo? Então, nós trouxemos para você essa comida brasileira para você saber. É chamado pão de queijo. Oh, uau. Uau. Nós sabemos que é muito novo para você, certo? Então... Oh, isso é muito bom. É tão diferente, né? O que é isso? É pão de queijo. Sim. Uau, você disse isso perfeito. Eu não sei, eu acho que eu já tenho brasileira. Não é como eu tivesse isso antes de outras entrevistas. Você parece familiar com pão de queijo, então nós trouxemos você essa coisa muito, muito nova que você nunca provou. É chamado brigadeiro. Qual que é a sua marca de chinelo preferida? É que a minha mãe, ela vende chinelo e a preferida dela é a Ivaiana. Achei que era um bom assunto que ela fala disso. Pô, pô. Meu avô morreu de chinelo. Professora, licença. Essa questão. Keira nunca soube o que é imposto de renda, ganha dois mil reais por mês, seu aluguel vai subir para mil e trezentos, ela tem que fechar todas as contas do mês. Eu não entendi o que é para fazer aqui. Nem eu. Chamei. Eu vi você colando. Oh, professor, desculpa, não estava. Eu não. Não usa mais papel, tá? Faz a batida do pé. Papel ridículo, gasta... Beleza, professora, valeu. Você me arredondou para seis? Você ficou com três. Ah, a política brasileira na pandemia eu não entendi. Nem eu. Finalmente descobri o que acontece na sala dos professores. E me arrependi. Obrigada. Essa música é um artefato histórico, né? Então, silêncio. A aula da Mamacita vai cair? Vai. Eu sou a Rana Montão. Eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo. E eu não sou a melhor amiga do Rana Montão. Eu sei que parece uma... Olha, é a Supergirl. Mãe, mãe. Ué. Moça, você viu a Supergirl? Vi não, vi não. Ah, se vamos embora. Olha, é ela. Tá doida? Supergirl usa cabelo solto. Essa daí tem cabelo preso. Kira? Caraca, é você. Eu reconheci pelo branco do olho. Você acredita? Nossa, como você tá? Quanto tempo. Hi. É... Eu não falo inglês. Ai, graças a Deus. Que susto. Eu também não falo inglês, não. Você também não. Não, você tem que ver quando chega um gringo aqui. Uma vez chegou um. 2014, menina. Foi um regaço pra descobrir o que é só o que eu queria. E você trabalha aqui, tipo, nos Estados Unidos? Não, eu trabalho em Orlando. Orlando é tipo um novo Acre, que a gente chama. É duas horas a menos. Só tem brasileiro. Ninguém sabe se faz parte do Brasil ou não. Tá, então me vê um café brasileiro bem gostoso. Tá, um café brasileiro. Ficou 20 dólares, tá? Em reais, fica 100 reais. Você pode colocar gorjeta aí, por favor. Não, não. No Brasil a gente não dá gorjeta, não. Você tá no Brasil, por acaso? Porque Estados Unidos, porra, pode dar essa gorjeta aí? Fogo. Obrigada, linda, no país dos outros. Ah, a Maria foi arrombada em dó. Ai, que fofa. A Juliana postou stories comigo no meu aniversário. Então, eu tava esperando que ela ia postar. Eu vou responder, vou remarcar. Eu já bloqueei todo mundo que não postou. Gabriel, então, Gabriel nem apareceu. Parece que o Gabriel não foi na sua casa pessoalmente, dá parabéns. Todo mundo sabe que quando é aniversário tem que postar um stories. Eu acho que ele tá me escondendo. Vai ver, esse aqui vai virar termo. Não marcar eu no stories no meu aniversário vai virar termo. Alguém nesta rua, aniversariando hoje. Por isso, estamos chegando com uma mensagem muito especial. Parabéns. É seu aniversário que a família nem sabia, nem chamou, né? Vai ter alguma coisa? Sim, eu tô vendo. Foi você, não foi o Carlos Alberto S10? O Carlos Alberto aqui vai virar termo, o Carlos Alberto. Bom dia a todos, bora produzir, hein? E bom, turma, é por isso que o Jung Club do BTS... E aí? Partiu, piscina? Galera, vamos organizar uma falta coletiva hoje. Juliana, você é a professora. Olha isso, você tá ligado. Ah não, essas músicas de velho na minha festa de novo. Toda vez isso. Minha querida, no seu próximo aniversário eu podia fazer uma testa temática, né? Tipo o que, vó? Crepúsculo. O que que é isso? Vó, eu pensei em fazer temática dos anos 60, porque ninguém mais faz. Olha que legal. Coisa velha, né? Vó, acho que você vai gostar mais desses, mas eu não conheço. Ah, esse sim é da minha época. Olha só, época que eu era girl, minha filha. Coisa mais linda. Você tem que ver. Já a vó vai pôr pra você. Meu Deus, não, vó, obrigado. Isso é o mais... Ô, vó, também tinha isso aqui nas suas coisas. Tá um sol, né? Acho que eu vou pra praia. Nossa, uma dor de cabeça, mano. Acho que o mar resolve. Vou pra praia. A gente tem que ir. É um furacão no Brasil pela primeira vez. Acho que eu vou pra praia. Nada pra fazer hoje. Acho que eu vou pra praia. Ele terminou comigo. Acho que eu vou pra praia. Alguma ideia de onde a gente vai jantar hoje? Vamos pra praia. Como assim tem praia em Fortaleza? Onde eu moro tem praia? Eu vivo aqui faz 170 anos, só fui uma vez. Vó, eu ralei o joelho. É só pingar óleo de coco, fia. Óleo de coco resolve tudo. Eu lembro como se fosse ontem. A vó e as amigas da vó, tudo fantasiada de Jade Picou no carnaval, descendo a raba no chão. Ele respeita que eu vivi na época da Anitta. E você quer falar com os artistas de hoje que é bom e você nem sabe o que é a Anitta. Você vai assim na festa? Esse shorts não tá muito longo, não? Foi um tempo sofrido a minha época. Só podia sair de máscara, tampar da cara. E eu sempre esqueci a máscara. Toma, fia. Bebe essa água aqui que é benzida. Mói, seu cachaça. É benzida. Essa professora é muito chata. Olha aqui, ela tem esse bichinho de papanel pra ver se dava ponto pro nosso grupo. Ô, Kira, o que você vai fazer na Páscoa? Sei lá, na Páscoa eu decido. Mas já é essa semana. O quê? A Páscoa? Não. Sim. Que dia é a Páscoa? Nove de abril. Gente, como assim? Já é Páscoa de novo. Daqui a pouco eu vou piscar e já vai chegar no Natal. E aí, gente, bora? Que dia hoje? Nossa, a Kira formal foi sem querer. Machucou. Nem doer. Professora, dança em shorts? É sim, Kira. Então, por que a gente não pode fazer dança em novo que a pessoa fez? Bom, teoricamente vocês podem. Sim, por quê? Peraí, peraí. Kira, por que você que faz a coreografia? Ué, foi porque eu que tive coragem de pedir pra professora. Ai, mas você é a que dança pior? Tá achando que a bandinha Adams tá aparecendo da minha essa bola aí com a coreografia. Oi, Kira. Você é esporte, né? Você é bola e de novo. Não, eu não quero jogar a bola queimada. Por que não? Você já viu muito pouco. A gente? Eu. Tá com medinho? É porque eu tenho alergia. Duvido você dando estrelas. Kira, você não vai se fingar pela bolada que eu te dei, não, né? Não, não. Relaxa, relaxa. Gente, que barulho é esse? Parece que tá entrando dentro da escola. Essa você deixou a ambulância chamada. Mano, toda vez eu perco essa bosta. Eu não tô enxergando nada. Só você pra perder a própria visão. Olha pra cima. Ah, não. Eu acho que o filme da Viúva Negra foi muito legal. O que é isso? Você não sabe quem é a Viúva Negra? É uma espécie de aranha. Tô muito ansiosa pra sua festa. Que festa? Surpresa. Gente, esse TCC tá me matando. A gente tá no terceiro colegial. Por que você tá fazendo um TCC? De onde eu tirei um TCC? Eu achei que hoje era sábado. Puta merda, hoje é quarta-feira. A avó tava viva no Covid. Ela é muito velha. Pelo menos eu não vivi na época da pandemia da inteligência artificial. Quanto é que é 2 mais 2? Hum, peraí. Alexa, quanto é que é 2 mais 2? É 4. Próxima paciente da geriatria, senhora Ana. Ana Conda Grande. Ana Conda Grande. Na minha época, chá revelação ainda era permitido. Ah, ainda bem que eu não sou da sua época, vó. Imagina, falar o sexo de alguém antes da pessoa poder decidir. Você nunca vai saber como era especial ir num chá revelação. Sério? O que tinha de especial? O que era legal? Não é óbvio. Ah, e saber se é menino ou menina. A comida. A comida. Aqui, fia, tira pra mim uma foto bem aesthetic. Tira, mas o que é isso, vó? A estética é a cor? Ô, vó, eu não tô conseguindo clicar não. Como é que funciona isso aqui? É só apertar no botão do meio. Ah, tem que apertar. Ah, nossa, hoje em dia é muito melhor. Isso aqui é meio a carta, né? Que vocês não sabem, mas em dezembro de 2023 o mundo acabou e a gente vive hoje numa simulação controlada pelo RobinGamer66 e nós tamo dentro do The Sims. Meu Deus, vó, que que é The Sims? E aí, amiga, gostou da comida? Mais ou menos. Amiga, você literalmente vomita. Kira, vai querer sorvete? Não sei, você vai comer? Sim, você quer? Eu não sei, é que eu tenho alergia. Como assim você não sabe, sendo que você tem alergia? Não sei. Opa, e aí, quer ficar comigo? Pode ser amanhã. Por que amanhã? É que eu não escovei o dente, eu cobrei cebola. Ah, então deixa pra lá. Amiga, sério, isso foi muito mais humilhante do que dizer não. Dá só uma deitadinha, rapidinho. Coração, que dia, gente? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, descansar, né? Eu devia ter falado isso pra Mariana mês passado, porque eu não falei, porque eu não conheci na hora. Acho que eu vou mandar mensagem pra ela. Nossa! Eu não sei nem como é que você conseguiu fazer isso. Seca! Foi muito diferente do que eu pensava. E tá um corte bem cortado mesmo, né? Cortado? Tá bem cortado. Esse tom, eu acho que ele nem existe, né? Você inventou esse tom. Eu super usaria esse cabelo pra ir, tipo, nos gols. Um lugar que tem bastante gente, eu realmente... Eu iria botar uma touca, né? Pra não impressionar todo mundo. Senão vai virar um caos. Todo mundo vai querer tirar foto pra saber. Como é que eu fiz isso? Tá uma boa! E o trabalho vai ser em dupla, então se organizem. Professora, não pode ser de três? Não, não pode. Dupla de três não pode. Bora, Cacá! Bora, bora! Véi, não acredito não. O que que é? Nada, nada. Foi nada. Antes de você falar alguma coisa, eu tô gravando tiktok. Eu cheguei a cinco milhões de seguidores, entendeu? Tô te fazendo uma comemoração. Eu sei que a Juliana faz três faculdades. Mas mãe, hoje em dia médico faz dancinha no tiktok. Olha o meu atrio. Faz bem pra saúde. Coma vegetal. Eu vou fazer seis anos de faculdade de medicina pra depois dançar no tiktok? Já danço agora. E... Eu ganho desconto na psicóloga. Quando ela vê que eu me visto de barato, ela fala... Nossa, pra você eu faço mais barato. E eu não sei se você sabe, mas tem tiktok que é 50 mil por mês. Vou fazer dancinha. Pra jogar de ladinho. Espera. Flautista voador. Se eu soubesse quem você realmente é, eu diria que durante 16 anos você não soube controlar os seus poderes. Mas eu te conheci faz... Uma hora e vinte minutos que é o tempo desse filme. Vou te dizer algo que você provavelmente nunca ouviu. Você precisa confiar em si mesmo. Agora estranhamente, você vai saber exatamente o que fazer. Porque esse é o poder do amor. Da amizade. E do roteiro barato. Flautista voador, uma última coisa. Amar se trazer o game assim. Eu vou voar... Next. Hi. Can I get a coffee? What? A coffee? 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 Café? 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 Oh, você quer dizer café? Café? Desculpa, eu estou aqui. O que você quer dizer café? Eu só vi esse cara com café. Sim, ele acabou de terminar a coffee. Periga? Oh my God, I know what that means. Periga, você sabe, né? Agora coffee? Um... Ok. Ok, tem duas doses de ok, Juninho. Duas doses de ok! Co... Coco? Coco? É coco? Coco? Peraí, quantos? 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 Fala, Lucas. Um, dois, três. Três, três, quatro, três, quatro, 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 quatro. Três? Três? Quem bebe três, devem quatro, hein? Quem bebe três, devem quatro. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro, muito bom. Muito bueno. Quatro, quatro, quatro... Beleza, então é tudo, né? Thank you. Calma aí. Quase esqueceu a chave do carro zero. Você não faz ideia de como me matar, Maria. Você não sabe o que fazer. Essa casa agora é minha. Ah, não. Eu vou morrer. Ai, mãe! Mãe! Eu vou falar, você não vai parar para mim! Tá tudo bem. Lígia dos pais! Lígia dos pais! Você é o meu pai preferido. Filha, você só tem um pai. Nesse trabalho... Sim. O importante... Uhum. É de fato o que importa. Mas parabéns. Ah, você lembrou. Obrigada. Obrigada. 16 anos só se faz uma vez. Todas as idades só fazem uma vez, né? Aí eu falei não. Não. E acabou. Meu Deus. É complicado. Pois é. Você não tem nenhuma dica para me dar? Ah... Tipo... Sabe, a gente tem que pensar nos nossos pensamentos. Sim. Porque o difícil vem geralmente com a dificuldade. Amiga, eu não sei porque você não passou na faculdade. Gente, eu achei que quarentena fosse 40 dias. Faz tanto tempo que eu estou em casa que eu já decorei meu RG. Eu já arrumei todos os armários da casa. Então quer dizer que o meu estilo de vida chama quarentena? Ficar em casa sem falar com ninguém? Legal, né? Quando começou 2020 eu estava preocupada se ia ter feriado. Você acredita? Mais um ano da minha vida sendo desperdiçado. Dessa vez a culpa não é minha. Pira, o que você está fazendo ainda? Deu vontade. Pois é. O coral estava sem lugar para ensaiar. Aí eu falei para mim aqui para casa. É, tem cinco anos que eu estou adiando a obra da sala. Pensei, hoje é o dia. Hoje é o dia para fazer essa obra. Você não ficou sabendo? Deu ruim no show da Taylor Swift? Eu falei para ela trazer os 100 mil fãs dela e a equipe para cá para casa. Fazer o show aqui. Que que eu estou? Que que eu estou? Que que eu estou? Que que eu estou? Gente, lembrei agora. Eu acho que hoje é o dia que a Kira fica em casa dormindo até mais tarde. Vou lá bater palma na casa dela para ver se é isso mesmo. As ruas estão horripilantes, Brian. Hoje nós vamos pedir muitos e muitos doces. Nessa noite assustadora de Halloween. O meu feriado preferido do ano. É Halloween. Tá. É Halloween. Halloween. E comemora o que? É o dia das bruxas. Dia da tua mãe. Coloca o capuzo. Eu estou de vampiro, entendeu? E tem que ser uma coisa que dá medo. Eu vou ir de dois caras numa moto, por exemplo. Halloween é difícil, né? Mas pelo menos é feriado. Não é feriado não, doida. Vai para a porra? Hoste! Me fez comprar fantasia por coisa que nem tem feriado. Mas é divertido. Achei que você ia gostar. Ah, para a porra. E agora? Como é que paga? Como assim? É ir na máquina. Paga sozinho, não tem caixa. Não. Mas ali na porta não tem nem aquele negocinho que apita, gente. Se quiser roubar é doido palito. Ai, se fosse no Brasil. Meia-noite. Gente, olha aquela menina ali que está com o celular na mão. Que horas são? Meia-noite e meia. Vamos assaltar? Alguém está com vontade de assaltar ela? Tipo... Ai, se fosse no Brasil. Meia-noite. Eu vou dar um susto nela. Não estou entendendo como é que entra aí no museu, pelo amor de Deus. Ah, é tudo online. Pelo celular? É tudo... Ah, você pega aqui no QR Code, aí você fica uma hora no celular comprando. Tira o cartão na mão para colocar no aplicativo para poder entrar. Não tem papel. É tudo pelo celular? Sim. Ai, se fosse no Brasil. Mano, as ruas tudo limpa. Olha isso. Não tem nada no chão. Ai, se fosse no Brasil. É, você tem razão. O Brasil é muito sujo. Eu visitei lá aprendi português. Odiei. Lá é super assustador. Morros nas casas. Me deu muito medo. Sério, sério. Muito bem. Você não gostou do Brasil? Porque o Brasil é feito para brasileiro. Não é feito para gringo passear lá, não. Agora você vai lá para o quê? Você vai lá e rouba o nosso pau ao Brasil. E aí? E aí? Fala sobre isso. Fala sobre isso. Fala sobre isso. Não, vem cá. Eu não tinha uma coisa. Sim, muito bem. E essa é a boca de caçapa da Vanessa. Que legal. Já tem 5 anos que aqui é um dos pães turísticos preferidos das baratas. Se vocês respirar fundo, vocês conseguem sentir o cheiro de chorume? Pois é. Licença. Essa excursão não é meio perigosa? E se ela acordar? Não, não. Essa daqui ela estuda e trabalha. Como você pode ver, hoje foi até mais barato o ingresso porque ela dormiu no chão da sala. É bem mais fácil para a gente acessar. Pode ter umas 30 da gente aqui e ela nem percebe. Inclusive, quem que comprou o VIP? Ah. Perfeito. Podem me acompanhar. Vocês vão amar o restaurante no cabelo olhoso dela. Deu 19 reais, só isso? É. Qual que é o seu nome? É Kira. Que nome lindo. Obrigada. Seu nome também é lindo. Ah. Qual que é o seu nome? Oh, que toca da hora. Ah, isso aqui. Isso aqui eu peguei de um medigo quando tava vindo pra cá. Nada a ver. Você quer pra você? Que olho lindo. Troca comigo. Ah, claro. Vamos no médico. Aí a gente troca de olho. Ah, entendi. Entendi. É sério, eu conheço um ótimo cirurgião. Você apresentou muito bem. Tirou 10, tá? Obrigada. Pode sentar. Você também fala super bem. Professora. Nossa, você é linda. A cara do seu pai. Obrigada. Você também. Você é a cara do meu pai. Cara, eu vi os seus vídeos. Você é ótima. Caraca. Obrigada. Você também é ótima no TikTok. Não, eu nem tenho TikTok. Eu vi no Instagram. Não, mas se você fizesse, você ia ser ótima, entendeu? Você é boa em tudo. Você quer minha conta pra você? É uma coisa que a gente sempre quis. Então, eu tô muito animada. A gente tem vários planos. Eu acho que vai dar super certo. E ela é uma pessoa que eu gosto muito. A gente combina muito. Então, vai ser incrível. Mais uma semana que eu não como, né? A gente esqueceu. Que nenhuma de televisão sabia cozinhar. Você explodiu o micro-ondas? Eu tava fazendo dinheiro com o meu código do kawaii. Inclusive, você já tem kawaii. Ela quebrou a máquina de levar dançando funk. Eu tô federa. Essa aqui não é nada. Você não viu o que eu fiz com ela? Como desgraçada apareceu com três cachorros. Não é um. Três cachorros. Tamo fudida, mas tamo, tamo fudida junto. Caralho. Eu não queria tá fudida. A gente briga, mas se... Amigo! Quem que foi? Para com isso, Jack. Nossa, a floresta é assustadora mesmo. Pode crer. Quantas pessoas você disse que morreu aqui? 392. 392. Bom, eu sei que são apenas lendas. Por que que assassino ia querer ir numa floresta escura e abandonada pra procurar vítima? A atmosfera não deixa de ser um pouco pesada. Eu ouvi um barulho. Jack, você ouviu isso? Eu não ouvi nada. Foi você que fez alguma coisa? Claro que não. Jack, não tem graça. Espera. Eu tô vendo alguma coisa ali, Jack. Você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não. Jack. Não. Esse não é o mapa. Parabéns. Não sobrou nenhuma matança para mim? Eu nem fiz as unhas ontem pra poder sujar as mãos hoje. Como eu luto de cabelo solto vestido? Eu também não sei. Isso não me impressiona. Eu fui criada por 97 irmãos e meio. E você? Chuta como uma garotinha. Mas você vai conseguir lidar com essa luta. Você não consegue nem lidar com o seu cabelo que está cheio de pontas duplas. Eu acho que eu tô matando alguém do meu time, gente. Eu não consigo enxergar. E aí vem Jennifer, a atriz principal desse filme. Jennifer, você precisou ganhar 32kg de músculo para fazer a super heroína. Você prefere ficar um ano sem celular ou sem maquiagem? Responde pra galera. Acho que... Acho que sem celular, né? Porque com o celular na mão eu acabo vendo essas entrevistas que vocês fazem, né? Que vocês chamam de entrevista. Mas tudo bem. A gente faz um murácido, hein? Não gostei. Vai, vai-se embora, minha filha. Olha só. Estamos aqui com o Mário que fez o coadjuvante. Mário, me responda. O que é sucesso na interpretação pra você? É sério? Oi, Kira. Oi. Nossa, você tá diferente. Você achou? É que hoje eu passei uma maquiagem. Eu gostei. Oi. Nossa, você tá diferente. Você achou? É que hoje eu passei uma maquiagem. Eu não sei. É forte esse batom, né? Ela sozinha é sinônimo de paz. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quem reclamar, a casa é minha, entendeu? Vai ter comida no quarto, pé sujo no sofá, vou lavar louça na hora que eu quiser. Entendeu? Eu tô muito feliz. Levei comida pro quarto, deixei no chão. Três baratas. Do lado do meu travesseiro. Beber água aqui, ó. Mãozinha. Não gasto copo. Eu nem uso o sofá pra não sujar. Chegou a visita, sento no chão. Será que vai chover? Veio minha cabela tudo no varal. Minha mãe. Cara, veio minha mãe. Minha roupa parece um pano de chão que eu não consigo nem lavar. Aí eu comecei a fazer o quê? Em vez de gastar roupa, gastar água, comecei a andar pelada em casa. Aí eu esqueci. Desci pra pegar comida com o porteiro. Tô sendo despejada. Gente, cheguei. Desculpa a demora. É que eu não tô podendo correr. E você é? Peituda. Não, qual que é o seu nome? Meu nome? Eu nem sei mais. Viu que o povo agora só me chama de mulher melão. Tá, você deve estar aqui pela batalha das bandas, né? Você vai fazer cover de qual banda? Mamonas, essas... Ou. Ei, ei. Ou. Oi? Você não veio fazer a prova? Vim, vim. Então tira esse fone que você vai bater esse carro comigo, né? O que você tá ouvindo? É... É o nome da música? É o nome da música? Resto é o aplicativo. Ai, qual é o nome da música e da banda? Eu não vou falar, tá bom? Eu não vou falar. A música é minha, entendeu? Não gosto das pessoas ouvindo minhas músicas. Meu Deus, onde você tá indo? Tô lavando. De novo? Onde você vai? Lavar louça. Eu não quero nem saber onde você tá levando isso. Pra igreja. Puta. Pra esse vídeo, eu abri o aplicativo Resto. Na Resto, você tem o Daily Mix, que é basicamente a página principal que você fica fazendo assim, ó. E vai encontrando música nova. É tipo um forro do TikTok de música. É perfeito. I'm begging. Também que eu sou tiktoker não cantor. Testa o Resto e me fala. Eu não quero, obrigada. Tem certeza? Eu já falei que não, não falei? Nossa. Gente, desculpa. Sério, desculpa. Eu não sei o que deu em mim. Não, não, muda-se. Meu ombro, sobe e desce, sabe? Bom dia. Não enche o saco. Eu só queria te ajudar. Então faz você. Vai. Eu não consigo superar. Amiga, o que aconteceu? Eu tava escovando o dente de manhã, aí eu botei a pasta assim e ela caiu na pia. Ué, amiga, você não tá de TPM, não? Ai, minha amiga, é verdade. Eu tô de TPM, certeza. É, isso explica a alteração de humor. Que alteração de humor? Socorro. Ai, meu Deus, um alienígena te abiduziu. Não, eu tô de TPM, a gente tem 7 dias. Meu cabelo tá seco, eu tô puta da cara e isso me deixa frio. Eu não aguento mais. Que legal, tô tendo audição pra The Walking Dead. Ô, Kira, amanhã você vai querer ir lá. Eu renasci, irmãs. Eu estou de volta. Finalmente. Ninguém aguentava mais você estressada. É mó chata. Ah, vai tomar teu. Oi, moça. Oi, ficou 19 reais. Hum, eu vou querer pagar no meu cartão. Tá ótimo. Moça, tá tudo bem? Meu Deus, eu perdi meu cartão. Com licença, alguém viu este lindo cartão maravilhoso da foto? A senha é 39. Eu bloqueei no aplicativo, ainda bem que tem essa opção, porque me roubaram, viu? Eu não perdi, não. Mas, Kira, você é menor de 18, como é que você tem cartão? Amiga, o Z1 faz conta digital pra menor de idade. É sério? Tem que ter também. O dinheiro que os homens do Tinder me dá, eu vou botar tudo aí, vou fazer. Eu tenho 17 anos, você aceita PIX do meu cartão? É porque ele tem PIX. Sabe quanto deu? Deu 1,50. Passa no crédito, por favor. Nossa, velho, que calor. Vou tomar um banho. Agora sim, tô... Olha o pernilongo, morreu no meu braço. Tomar banho pra tirar esse bicho daqui. Vamos na academia? Bora, bora. Só vou tomar um banho antes, tá? Mas você vai suar lá. Ah, tem problema, eu tomo outro depois. São 9 horas, mano, eu tinha que estar lá às 8. Nossa, eu tenho que tomar banho muito rápido. Ah, mano. Tenho que tomar outro banho pra tirar isso aqui agora. PIX. PIX. Hoje eu vim pra lá, dá-me todo mundo. Pedro, já pensou em ser cantor? Sua voz é forte, ia ser legal. Na verdade, eu sou. Sonho. Ai, começa a postar uns covers na internet. Eu posto, mas o povo acha que minha voz é feita. Sério? Nossa, por quê? Eu não acho. Também não sei. Me ver duas coxinhas e um café com a raba no chão. Pedro, o que foi isso? Do nada assim? Eu não sei. Acho que é natural por causa do jeito que minha voz é. Com a raba voa. Pedro, você vai ter que dar um jeito nisso logo, viu? Ô, amiga, pode usar esse? Pode. Eu tô abrindo, tá? Eu tô cheirando. Nossa, muito cheiroso. Tô lendo como que usa. Mas virou amigo. Ele tem família. Amiga, tô pegando. Oi, Kira, deu certo? O que esse foi? Foi muito, né? Ai, desculpa, amiga. Olha, mas é que broto de banquinho. Eu amo demais. A hidratação fortalecedora. É força e crescimento pro cabelo enfraquecido. Vou levar, né? Fazer o quê? O que mais que você tem aqui? Ih, isso explodiu. Baixadinha, baixadinha. Epa! Que quilo. Muito top, ó. Trouxe pra você usar. Amiga, mas eu já usei. Como assim, já usou? Usou o quê? Eu usei esse, aquele, aquele ali, aquele também, aquele outro, desse também, desse, daquele, aquele, 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 daquele, desse, aquele eu tô levando pra minha casa. Você pode ser tudo o que quiser, mas você tem psicológico pra isso? A Barbie comilona é a nova moda entre as crianças. No rodízio, nós temos que dar prejuízo. Olá, eu sou a Barbie desempregada. Olá, eu sou a Barbie rabugenta. Não ouse falar comigo de manhã. Teste! Bom dia, Barbie. Vai se fud... Tá me entendendo? Essa foi a pior merda que eu já ouvi. Oi, licença. Vocês vão querer mais alguma coisa? Eu não vou querer nada. Você vai querer alguma coisa? Não, não, não vou querer nada. Ah, não, tá tranquilo. Obrigada. Tá bom, então, licença. Ah, na verdade, você pode fazer uma água pra mim, por favor? Obrigada. O que eu tava falando mesmo? Dá, dá merda. Ó, então. Pera aí. Oi, Mari. Tudo bem com você? Tô bem. Ai, que susto. Pô, você sabe que eu grito? Por que você fez isso? Gente, alguém compra a passagem dela pro Japão? Acho que logo ela chega lá. Ai, queira! Queira! Só eu, queira! Eu só falei, bu! Meu Deus, que susto. Pra que fazer isso? Uou! Ai, vó, desculpa. Eu não sabia que era você que ia sair. Vó? Ai, meu Deus, eu matei minha vó! Eu matei minha vó! Vó, que susto! Que brincadeira! Você não sabe nem mais brincar esse dia. Que brincadeira! Não me assusta mais, hein, senão eu morro de verdade. Pá! Ô, Chiquira. O quê? Você viu que o Minecraft não vai mais existir? Não me assusta desse jeito, não. Meu Deus, roupa feia da miséria. Mas tem que respeitar, né? Gosto é gosto. Moça, é a sexta vez que você vem no shopping essa semana? Tá vindo mais que eu. Nossa, esse moço tem uma cara de Wellington. Wellington e a esposa dele? Ana. Ih, entrou na Gucci. Olha, Wellington voltou e... Cadê a Ana? Quem que é essa do lado dele? Gente, a amante tem cara de bisca. Se tivesse um assalto agora... Ana! Com outro também? Gente, esse lugar do lado do cinema é melhor que os filmes que tão saindo esse ano. Ah lá, tiktoker vindo gravar dancinha na escada rolante. Não vou nem observar muito, senão daqui a pouco eu viro o vídeo no canal deles. Isso, vira à direita no terceiro piso. Gente, quando é que eles vão perceber que eu tô dando o caminho errado tem um mês? Já não conheço nada desse shopping, não. Licença, moço, aqui paga estacionamento. É lá embaixo. Ah, obrigada. Desculpa, qual que é o seu nome? É... Wellington. Sabia! Que isso, gente? Alegria fica quieta, não é como se você fosse acostumada a ser a líder daqui, né? Ah! Ah! Medo! Isso, me solta! Desculpa, Alegria. Só quando a gente entrar na faculdade. Por quê? E até lá a gente fica cheio de ódio, tristeza e medo? Ah, sim. Isso. Tudo bem. Pelo menos na faculdade a gente vai estar feliz, né? Você já viu o cérebro de uma universidade? A gente tá na faculdade lá na faculdade. A gente não vai estar na faculdade. A gente não vai estar na faculdade. Aluco, minha sombra. R$30,00 pra usar a minha sombra. Moço, me filmar. Opa, claro. R$50,00. Moço, antes estava R$5,00. Alta demanda, alto preço. Se você não quer, tem 15 ali que quer. Olha, Novex, recarga de queratina. Sim, peraí. Eu amo essa recarga. Mas por que você tá vendendo aqui? É porque ela tem proteção térmica. Tá, mas... Olha ali. Ah, de novo. Você usou a Novex recarga de queratina hoje? Não usou? Usei. Pois é, o tanto de gente que ouviu os cabelos derreter aqui, você não acredita. Bom dia. Vai tomar água. Você nunca gostou de mim? Não. A gente namora faz 5 anos. Foda-se. Você quer água? E se eu quiser? O que tem? Não, eu tô só perguntando. Ah, você nunca pergunta se eu quero beber água, agora vem perguntar. Já entendi, você tá querendo brigar. Eu tô indo embora. Não, agora você termina a discussão que você iniciou. Moço, por favor. É débito ou crédito? Bom dia. Tá tudo bem? Você é muito gentil, cara. Obrigada. Alguém chamou o exorcista, pelo amor de... E aí, beleza? Beleza? Você tá de boa? Tô, tô melhor não, tô feliz. Você quer um café? Ah, eu tô tomando seu cu. Caraca! Eu tinha 600 mil seguidores na minha época de TikTok. Caraca, vó, que da hora. E cadê eles? Ué? Morreram. Credo, vó. Eu tenho 80 anos nas costas, metade foi pro saco. Você não precisa falar assim também. Eu tenho 80 anos nas costas. A senhora era, tipo, famosa na sua época? Eu era. Tinha uma casa de swing na minha vida. Meu Deus, vó. Eu era muito famosa lá. Eu tava falando daquelas paradas de TikTok. Meu Deus, vó. Essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Eu tô traumatizada. Complicado. Você quer um cafezinho? Eu tenho só 5 anos. E daí, faidade, que eu comecei a tomar. Tô super bem. E eu tenho 99 problemas. Se eu tivesse morido aos 30, 99 deles teriam sido resolvidos. Ai, eu vou ligar pra psicóloga. É verdade. Gente, eu trouxe chocolate quente. Alguém vai querer. Como é que eu vou copiar a matéria? Muito fogo, por favor. Cheguei, turma. Meu Deus, gente. Educação física. A gente vai sair da sala. Cuidado com o Cadu Maveri. O que você tá falando, doido? É o nome que eu dei pra ele. Ele tem... Ai, meu Deus. Ele pegou ele aqui. Tudo bem, Papai Noel. Pode sentar aqui atrás de mim. Não tem ninguém, não. Fica à vontade. Aqui do lado do sul da sala já é Natal. Eu consegui. Peraí, eu nem queria fazer isso. Você sou eu. Sai, sai, sai. Sou eu, sou você. Eu vim te avisar que dia 7 de maio você vai morrer. Por que que eu não mudei nada? Se eu morri, por que que você tá aqui? Como? Eu vim dar parabéns pra um milhão. Ah, você usou uma viagem no tempo. Obrigada. Na minha época, eu não ganhei um milhão. Você tá numa viagem no tempo? Eu ganhei 15 milhões de bíblia. De bíblia. Cara, deixa eu te falar. Você não mudou nada desde o ano passado, né? Eu não faço amigo novo desde o ano passado. Mas eu podia falar isso em setembro. Que ia ser... Acho que ia ser a mesma informação, né? Eu não faço unha desde o ano passado. Eu não como desde o ano passado. Eu não beijo desde o dia que eu nasci. Oi? Oi. Você me deve desde o ano passado. Eu não tomo banho desde o ano passado. Hoje já é dia 7 de janeiro. Sim. O que é bem preocupante, na verdade, né? Ai, que nojo. O que é isso? É leite. Pode beber. No copo? Aham. Por quê? Eu não sabia que vocês faziam isso aqui. Usava copo? É que eu geralmente bebo direto da teta da vaca. Eu não sei como beber leite num copo. Desculpa. Ai, desculpa. É que eu estudava em casa, então eu não sei andar num corredor. Meu Deus, um cocô de cachorro! Ah, eu pego! Ah, que nojo. Como você consegue fazer isso? Gente, é só cocô de cachorro! Creto! Não, ela tem razão, Brad. Eu sou apenas uma catadora de ovos. A gente nunca vai ficar junto. Mas é por isso que eu gosto de você? Porque eu cato ovos? Sim, você é diferente. Seja quem você é e combata o bullying. Caralho, a gente subiu muito, velho. Tipo, muito. Que isso? É a vibe, é a natureza. Ah, dos braços sente vibe. Meu Deus. Minha vibe tá podre. Eu quero ser livre! Você é livre. Você é bem livre, né? Quem é livre é teu ex. Tá preso. Um, três, um. Tira uma foto pra mim? Eu vou usar a cerveja, porque eu sou natural. Vamos. Quem chegar pelo chuvaco perda. Estou compreendendo. Não estou falando! Não estou falando! Estou falando! Não estou falando! Estou falando! O que era? Estou falando em inglês? Não! Ok, eu não entende. Estou se lembrado. Repita, por favor. você não entendeu nenhuma é que eu ouço bem mas eu não falo né aqui ó todos os brasileiros endividados estão aqui hoje vocês são 200 milhões porra porque que ele morreu é não esse aí foi bala perdida alguém tem atestado médico porque vocês estão pedindo já tô aqui na fila faz 30 minutos isso aqui é organização criminal não é bagunça não tá você viu que a população aumentou tá 201 milhões eu vi ruim eu morro brasileiro não morre na cidade e o pior fizeram o fio que subiu população no capuzel jogue seus cabelos que jogue seus cabelos que não tô ouvindo manda no whatsapp que manda no whatsapp eu não tenho whatsapp eu só uso e-mail rapunzel gente puta que pariu até você nunca maleou teu whatsapp ai meu deus o beck não pegou ela filha da puta mano não ela vai voltar relaxa vai voltar agora são duas horas eu jogo até duas e meia e aí eu estudo já são sete da noite mas eu tô jogando tem 30 minutos filha a janta tá pronta vem atualização nova mãe peraí já tô indo 10 minutinhos para eu ver atualização não acho que é melhor eu ir jantar e aí cadê meu sofá meu deus que sofá agora que tem dois anos você tá morando na minha casa você tá fazendo assim meu deus entendo que a gente tá eu tenho que procurar minha família e aí eu vou jogar 10 minutinhos e aí eu vou procurar minha família Mari tira fia você não pode tratar como pfizer quem é coronavírus eu não entendo nenhum do seu agitado me explica como foi 2021 foi uma época muito difícil terminou o casal a rodo já ficou o neymar o céu que se sumiu da internet não vó tipo o que aconteceu na política ah sei lá o que aconteceu ninguém liga vó tá com desconto o ingresso do rock em rio tá 10 mil reais vamo rando na minha época era só 500 reais caraca vó então você devia em todo rock rio fia eu não tinha 500 reais vovó não tô dormindo o que que é isso é smr é assim que eu dormia na minha época dá like e se inscreve vó é uma meia obrigada eu tô com a carteirinha aqui não precisa só me fala qual que é o curso é medicina civil é e qual que é o nome da sua faculdade unifal unifal o que que significa essa sigla significa uni universidade fal fal cidade eu não conto se você não contou obrigada pra mim é uma meia estudante eu tô terminando o ensino médio mano não calma aí calma aí ô garçom você vê pra mim aqui um ai amigo desculpa a teada na cara viu olha só você não ouve ai desculpa cara eu esqueço que eu não posso usar o indicador quantos anos o nenê tem assim você tem um ai ai porra aí ó matei a criança pra matizar aqui ó com grandes poderes vem grandes responsabilidades ah magoia vai tomar no cu ah esse dedo é pra usar né acho que ah não tá de sacanagem o que que você vai pedir pro papai noel filha eu vou pedir a barba empresária não você vai pedir uma casa nova um carro zero olha mamãe chegou uma carta do papai noel que bom filha devido a pandemia a entrega dos presentes será feita online ué gente vocês viram o papai noel não vai mais entregar no Brasil sério? por que não? ai que botaram pedágio de renda senhorita rissi ah sou eu o nome da suíte da senhora é hiper mega palet ela já está pronta é só entrar muito obrigada por estar aqui até que horas que vai o café da manhã a senhora tem certeza que a reserva está no seu nome? eu não sei o que é juninho tá de cima desse elevador confirma o número do celular pra mim por favor licença qual que é o nome da senhora mesmo? eu acredito que aquele seja juninho juninho bota esse hóspede no chão obrigada que bom que foram só duas horas pra fazer né sim check-in é nossa especialidade é rapidinho deixa eu te perguntar a nossa suíte tem nó? tem sim a de vocês ó suíte pé rapado eu também não sei o cara anda assim mano a gente está achando que você está tentando fingir que é homem cara se liga você acha que uma mulher tem um cabelo puro desse? cara é verdade mano eu não sei não quer ver o que eu vou levar então agora? realmente é uma mulher nuca bem vindo isso é impressionante nossa parece que eu vi algo foi vulto é ela caralho Kira que roupa escrota hein meu avô tem óculos dessa vez como é que você me reconheceu? ah que essa pinta no dedinho não tem como confundir nossa mas o que é isso que está fazendo aqui? bom dia grupo do karatê bom dia pai policial mãe você está me esperando aí na porta? está com o FBI eu estou chegando já o Rambo também está aí tenho aqui na minha playlist uma música da Juliette fiquei sabendo que quem eu vi morre de desgosto imagina eu coloco ela licença essa via é a 30 por hora por que o senhor está a 33 por hora? meu Deus esqueci meu celular eu estou sem nenhum meio de comunicação no meio do nada como estranha licença eu posso cortar caminho para uma estrada vazia? é um beco bem escuro que geralmente é usado para fazer sequestro com vontade moça ai hora de deixar de ser brega em casa para ir ser brega na frente das outras pessoas não 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 puta que par ok eu consigo fazer isso finge que eu sou a Lelê Bonnier oiê hoje a gente vai ficar em casa é acho que está meio exagerado para ir no barzinho eu não tenho roupa é pode ser uma coisa mais natural é tranquilo só vai estar todo mundo lá roupa em posição social é um cúmulo a gente tem que se arrumar para sair a ideia não é tão ruim ai estou pronta pronta para cancelar amiga consegui estou pronta e amiga você está de short eu vim de calça nossa esqueci que a gente combinou de vim de short monta um lookinho de calça rapidinho não amiga fica tranquila eu vou levar uma tesoura a gente corta tua calça você sabia que esse mundo acabar só vai sobrar gente a gente é foda não você é foda eu te amo eu te amo olha que é o nome desse banho que a gente está com o nome mesmo inseticida mariana tem que escovar o dente antes de dormir senão vai vir o humano na sua boca meu Deus não encosta nesse humano não esse bicho é cheio de doença você prefere ir de Uber ou ir voando vai também vai é mais barato é mais barato é tudo bem amiga o que você está fazendo eu estou fazendo banho de sal grosso eu quero eliminar minhas energias negativas amiga meu boleto venceu 10 peças moça não tem como dar desconto desculpa 15% tá tá ok o senhor jura pela sua mãe morta atrás da porta ai droga que não fez parte do roubo não eu não tenho como jurar culpado eu não posso ser presa por que não eu não consigo dormir sem a minha mãe alguém solta ela e a professora começou a falar de droga eu quero vó eu quero saber mais você nem me deixa terminar filha será que você pode lavar a louça pra mim no banheiro rebocar aquela parede ali do fundo que eu estou muito nossa você sabe que eu tenho trauma de tosse né não vou nem falar nada relaxa avó eu faço pra você descansa tá adoré o canal vó eu já cansei de você fala de cama é novo chama clube penguin você tem que jogar comigo novo sim eles falaram que nunca existiu um jogo desse tipo e eles nem daí vê que que é ib vó prova o bolinho da vó prova humm tá queimadinho para de fazer essa cara vó eu tenho medo você conheceu minha vó né conheci conheci pois ela morreu já tem 18 anos você tem quantos anos 18 mas eu acho que ela tava lá no dia que eu nasci tinha boi e isso segura assim essa daí é a sua tia de quinto grau composta olha a kira segurando a bisavó dela que fofura ah gente não vai me dizer que ela também é algum parente louco meu que eu não ai ela é sua próxima reencarnação na terra eu não queria mesmo humm mas não queria mesmo ai tá vai eu vou começar tudo de novo afinal sabe quantas vezes o Dan da Apple antes de inventar o iphone inventou um rodeado de batata que dava energia a um barquinho de papai ai deu errado eu vou me matar minha vida acabou é o fim gente as casas não tem portão nenhuma casa tem portão olha isso nossa se fosse no Brasil gente eu acho que eu tô vendo uma miragem se eu tô vendo aquilo é um caixa eletrônico mas é só ele um caixa eletrônico parado aqui no meio do centro sem nada não tá gente será que já explodiram? não é possível não é possível ai se fosse no Brasil ixi o pessoal da outra mesa esqueceu o dinheiro olha ali vamos avisar não aqui é assim mesmo eles pagam com o dinheiro e deixam em cima da mesa tal as vezes 30 minutos em cima da mesa até o garçom pegar ai gente se fosse no Brasil ei licença você tem razão eu fui no Brasil e era muito perigoso eu não gostei nada do Brasil passei medo sabe você tem total razão ai meu filho ó porque você ia ficar com medo do Brasil você vive aqui todo leite com pera você é leite com pera meu filho pra gente no Brasil sabe o que você é? create by grandma o Brasil tem o que? praia linda não? a gente sabe o que a gente tem? tudo na Amazonas vamos lá criançada com a tia o humano diz que tem sete amigos de verdade é mentira do humano ele nem tem amizades a dona humana subiu pela escada veio a artrose e a derrubou o humano não lava o pé não lava pra não gastar água a humaninha tá na cozinha fazendo brigadeiro pro sugar daddy poti poti bota veneno perna de pé o sugar daddy passou mal gente agora que eu percebi música infantil não faz sentido nenhum não não tudo bem tudo bem tudo bem calma cara calma querido daddy noé de natal eu gostaria de lacre o pessoal tá muito abstrato apenas 130 mil reais cadê o espírito natalino eu gostaria que você se aposentasse 10 ingressos para o Lollapalooza e tirassem a Jade Picom da novela hoje gostaria de pedir um presente para minha prima a Paula Tejano Harry Styles é o centésimo do carro essa criança tem 19 anos finalmente um presente que eu posso entregar uma baby alive que caga e um milhão de reais avó você viu as notícias a rainha Elizabeth morreu porra finalmente que ela veio era velha quando eu era nova eu apostei com a Amanda 2032 ela morria nossa ganhei 50 reais pena que hoje em dia não vale mais nada né avó de quem é essa música eu tô pesquisando aqui vó você já tá 5 minutos assim o que aconteceu? minha vida não faz mais sentido mas o que aconteceu? eu acabei o One Piece aquele seu desenho? não é um desenho tem a técnica aquela que você não sabe você pula pra não perder tempo né eu fui pulando 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 pulei umas 90 questões e como foi a redação? ah então é que eu já não sou muito boa nessas coisas que a gente aprende escrevendo sabe tem copiada a lousa mas todas as matérias precisa copiada a lousa ah não mas tem educação física né mas não cai educação física no Enem então por isso que eu fui mal na prova o que você levou de lanche? ai eu levei churrasquinho de gato né um pastel um caldinho de cana levei fruta também que eu sabia que eu ia precisar chocolates né caraca e você foi bem na prova? ah não a prova eu não deu tempo de fazer que eu fiquei comendo acabou que nem fiz mas sabe valeu a experiência quando eu saí da prova eu percebi sabe curte e comenta esse vídeo porque eu não tenho futuro outra coisa senhor temos um novo usuário ele não tem gosto musical se ela não gosta de música envia os podcasts não senhor ele realmente não tem nenhum critério eu levo Billy Eilish e depois Barões da Pisadinha em qual playlist? Deus fez o forró e o rock e eu gosto dos dois ele está brincando com a gente abra as câmeras isso é uma emergência eu já entendi tudo ela é Tik Toker e Tik Tokers amam a diversidade do Spotify envie pra ela a playlist Tik Tok do 2020 senhor ele rejeitou o que? ai eu fiquei errada aquela playlist era boa a culpa não é nossa se o gosto musical dela é uma mano olha que nada é ver nos signos musicais eu nem ouço isso então como eu ia dizendo eita faz tempo que você saiu né faz uns 30 minutos vamos esperar a colega sentar então né valeu 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 obrigado ok então como eu ia dizendo os planaltos eles sim eu preciso levar a minha garrafa posso voltar lá podem começar a prova todo mundo zerou a prova o meu vai ser o arumaki tapamaki o makimaki shimaji e o mutumaki por favor ok pra senhorita pra mim vai ser um vou querer um um sushi o que que foi gente sushi não é opção no restaurante japonês sushi não é uma opção eu entendi me ver o telefone da pizzaria que lá eu sei pedir a televisão tá 2.500 vou esperar a black friday já é mês que vem então é melhor esperar puta que pariu tá 10 mil reais a televisão velho fudeu nossa não é possível mano tá 4.500 a tv essa black friday é perfeita de 10 mil foi pra 4.500 eu vou comprar eu vou ter que comprar você é idiota compra duas vai que aumenta o preço não grava não os caras vão ficar me zoando um mês falando que eu fui o primeiro a levar a picada pronto a senhorita está imunizada ficou caramba ela realmente não sentiu russa vai junto comigo senão a gente perde o tempo da música vai é exciting já estou sentindo que estou virando jacaré para de ser cringe essa piada nem tem mais graça vocês são chatos aqui pode explicar moça pode explicar quem vacinou vai ter que voltar para a escola não não tem nada a ver ai graças a deus agora sim agora eu vou em festa vou festejar comer essa vacina foi testada em animais não na verdade a gente nem testou estamos testando em você agora então tá bom prontinho então flor já pode ir doutora que eu errei como assim eu estou com dor de garganta e febre eu lembrei agora a gente fez um raio x do seu dedo a gente encaixou o seu dedo é mas é que na hora eu fiquei confusa eu não sabia o que eu estava sentindo minha mãe geralmente que sabe né ai eu falei qualquer coisa ok eu vou te dar uma injeção tá bom doutora desculpa eu errei de novo era o dedo mesmo tá mas era o dessa mão onde eu tenho que fazer outro raio olá crianças a ceia de hoje é pelo QR Code não tem QR Code então não vai entrar tinha que ter baixado o aplicativo do Castelo que só é esse esse é o Minecraft Porteiro Castelo tá mesmo em 2022 a nova parceria icônica de Oreo é com o Castelo hashtag Oreo volta Castelo sim e Porteiro segue todas as redes sociais de Oreo pra você não perder nada tem muita coisa vindo por aí inclusive esse aqui é o meu marido já que eu presentei até a Biba tem boi e eu não meu Deus mano tá muito quente vai lá tomar um banho ah não vou tomar de noite só mano olha o que eu achei achei um pua seco agora eu acho que dá pra ficar tipo um mês sem tomar banho explodiu uma privada velho voou bosta pra tudo lado que nojo você tá indo tomar banho não vou só tocar de roupa tomar banho é muito chato demora primeiro banho do mês hein o que aconteceu é que eu vou sair ué quem que você tá indo encontrar ué você vai ver o que desse menino te conhecer de verdade o que é que ficou moça esse aqui é 5 reais tá aqui ó 5 dentes de leite tá certinho essa noite você coloca debaixo do travesseiro vai até lá vocês tão falsificando o dente de leite isso não é crime ano passado a gente fez 30 mil reais só em dente tá ligado ai meu Deus você vai querer participar do esquema ou não eu vou o que eu tenho que fazer primeiro eu fiquei muito triste eu acabei ontem a série aquela lá get your own finger window ai eu adoro e a segunda temporada sai amanhã né amanhã? é você não viu vai ter que cenar de novo e tudo me dá um pedaço ih Kira acabou você comeu a barra inteira ai eu tava com fome sabia que você ia querer nossa Mariana eu falei pra você guardar pra mim isso ainda tem oh Kira me dá um pedaço ai eu amo levar essa carta de queratina eu queria assim poder usar pra sempre sério mas tem o shampoo e condicionador também porque que você não usa? olha aqui eu tenho toma é muito bom a reconstrução mas os dois juntos tá aqui a prova professora ô turma vamos só prestar atenção tá que tem pergunta atrás tem gente entregando sem responder tudo tia Mariana hoje eu voto em mim porque ninguém aqui merece pro paradão essa família linda hoje meu voto é nulo o Brasil o Brasil tá vendo que eu tenho um bom coração hoje eu voto no meu melhor amigo que traiu a esposa 16 vezes ii peraí eu vou ser processada hoje eu voto no Tadeu você tá mais atrapalhando do que ajudando vou votar em você porque ninguém votou em você eu achei que você ficou triste ninguém escolheu você qual o seu problema? ai meu pé tá doendo eu acho que ai meu Deus ai vai rápido rápido vai fazer alguma coisa o que que é? vai me assustar de novo? não eu desisti você tem razão você não assusta pra nada não eu vim te contar uma coisa eu comecei a namorar ai meu Deus do céu você quer me dar um ataque cardíaco garota pela morte rapuzel jogue seus cabelos que? jogue seus cabelos não eu lavei ontem que? meu bem olha o tamanho do meu cabelo eu lavo uma vez por mês mas eu sou o príncipe e o Kiko? não tem Kiko nenhum e o Kiko tem a ver com isso? você não lembra de mim? eu sou o príncipe eu vim te salvar o príncipe meu bem meu bem para dois anos vai viver isso é um meme da Carol com K? eu vim te tirar da solidão você já ouviu falar e assistir séries? qual é o seu e-mail? a gatinha próximo e você gosta de criança? a vaga é de babá, senhora eu amo não é que eu gosto eu amo tem que acordar cedo eu falo vagas e de gomas moça? meu Deus deu uma travada aqui a gente pode começar de novo? você sabe que a gente tá na sua frente, né? próximo atenção salarial pode escolher 30 mil esse valor não, senhora 50 mil eu quero trabalhar uma hora por dia aí soubesse que a gente escolheu vinha olá um bom trabalhador ama café e você era a caixa do McDonald's? não eu trabalhava assim eu chegava eu leva todos aqueles lanches pensava na minha fome era uma logística por favor por favor tá bom você não vai se arrepender eu trabalho desde os 7 anos de idade filha arrumar casa pra mim de criança não conta e eu tô te dando 2 reais pra lavar a louça toma nossa, velho eu vou estar escovando o dente nessa hora não vai dar sai vamos sair amanhã o quê? só um minuto não tem nem celular aí é só uma capinha amanhã a minha avó morreu, né? amanhã não dá eu vou ter que ajudar minha mãe na cirurgia como assim? do que você tá falando? eu sou cirurgiã virei cirurgiã esses dias não vai dar pra sair eu já vou estar fora de casa nessa hora eu vou pedir meu namorado em namoro tô fazendo um curso pra aprender a embaralhar carta no sábado à noite admite não é isso você não quer sair com a gente o que que é mais legal do que ver seus amigos de infância? ver a nova temporada de flash perguntas com a geração Z você pode fazer uma pose melhor? perguntas tá, esquece o negócio da pose ok, cite uma coisa que todo mundo gosta menos você acho que viver, né? corta já me expliquei que pro programa fui tem que ser simples olha só me diga algo que você não gosta viver se a gente te desse um milhão de reais agora o que você faria com o dinheiro? comprava o ingresso pro show do Justin Bieber tá, e o resto do dinheiro você faz o que? você doa? ai, o resto eu doava, é olha só é impossível não ter nada que você faria com o resto do dinheiro ah, se for ver tem uma coisa ai, finalmente grava, grava o que? o que que é? o que? eu acho que eu daria todo o resto do dinheiro pro Justin pra ele fazer mais show, né? ah, vem que nem que dá ai vai ser muito boa, né? ai ai, 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 ai tira, tira gente ai tira essa é boa, né? ai ela tá dando corte, né? vem tira ai, desculpa, gente não tem como eu só tô indo porque a Kira tá indo isso, porque era uma mulher entendeu? boa, né? amiga, sua risada parece o Bob Esponja e o Pica-Pau andando numa moto nunca perde a graça, né? velho é ué ela faz esse símbolo e vai embora eu nunca entendo tem uma calça reserva toda vez que eu chego em casa a humana deve estar na minha cama você sabia que na China eles comem humano muito nojento? gente, eu comprei uma fantasia de humano pra vestir no Hello ideia, mano também não sei que passou pela minha cabeça ó, mãe, essa blusa tá super humana ah, não tá cara 50 reais na cara não, é humana é cara sim pode deixar aí ah, não você vai levar mais uma saia de filó dia tem sete gente, que vício é esse? que isso? a gatinha sabe o espacinho antigo meu Deus senhora desculpa eu não sabia que você era eu tô jovem as minhas articulações tão funcionando fica uma beleza vem cá meu número você tem uma carinha familiar de quem que você é filho? normal é que meu pai é famoso ele tá ali ó o Isaac Duvine sabe? vó eu odeio ir pra escola Júlio eu queria muito ter vivido na sua época só ter aula não é AD retira o que disse mãe, eu tô com medo da vó eu construí uma cidade inteira do zero no meu tempo da pandemia eu e a Amanda como assim, vó? tipo, desenho de arquitetura eu posso ver? eu ainda devo ter meu mapa do Minecraft se quiser ver depois dos alienígenas pequenas eu tive que recolonizar o planeta com o Tom Roland é verdade mas escuta tua vó não que ela aumenta a história não tô aumentando não, é verdade você tem 50 centavos pra ajudar no troco? eu tenho 1 real não, você tem outra de 5? porque eu te devolvo 10 que a gente vai ficar 15 se você tiver 50 centavos eu vou saber com o dinheiro mas o professor é novo, né? é história? não a lei de Newton só pode ser política na internet o médico disse que isso ajuda a neurônio você sabe o que é neurônio? porque isso é manteiga de cacau ai, se ajuda eu vou usar não importa o que é importa o que é importa o que é a erva essa daí erva eu não entendo interessante eu não sou boa de biologia mas tratando de planos eu te dei 100 reais você voltou com 2 era pra você ter gastado 15 tem que ser desculpa, Kira tá tudo bem? que? água ai, meu Deus, Kira o que foi isso? eu assustei ai, que susto ai, que susto meu Deus, ai louca louca tá na pia hein quer falar ai, foi mal Kira ai, para de me bater foi mal ai, para Kira oh mãe, você viu minha blusa preferida deve estar pra lavar né, ou você acha que roupa lava sozinha você nem sabe que tem máquina de lavar nessa casa né, porque não vê não faz nada não lava uma roupa você sabe cadê minha blusa preferida? que blusa? aquela holográfica toda colorida eu usei todo dia essa semana ela tem LED a gente liga no controle dá pra ver a um quilômetro de distância lembra não procura ai oh mãe já lavou minha blusa preferida? ainda não, meu amor você me pediu tem só 5 minutos mas eu já coloquei na máquina sabe o que eu posso fazer pra você? e se a gente costurar uma nova? eu posso costurar uma onde é que tava a sua? no lixo a sua? comprei o hotel do shopping alô Kira, eu consegui eu roubei a prova do professor e colhei essa resposta que? Kira, já arrumou o quarto? já, mãe a mãe tá aí? aham oi tia tia você tá aí? oi tia, eu fiz brincadeira eu fiz brincadeira eu mandei entregar no seu serviço ai que fofa quando é que a gente vai sair de novo? vocês saíram juntas? sim, a Gil me levou numa cafeteria pagou e depois a gente foi na biblioteca Jujuba, me manda no zap que a gente marca eu mando sim, Kri Kri tá bom viu Kira você tem que ser mais igual a Jujuba e se rodear de gente igual a ela viu? boa influência menina boa beijo onde é que não estava mesmo? ah é então eu roubei a prova do professor eu tô doente esses sintomas é virose, tá? oi, tudo bem? eu trouxe meu bolão eu acho que eu tô com dengue não tem muita chance de ter covid nem gripe porque eu não tô saindo, né? e eu vou querer uma injeção pra viagem vai ser só isso? com mais três espirros você entra no soro? não, não você pode ser rápida que o bebê já vai começar bom dia meus garrapatinhos bom dia só sou pra senhora que mau humor é esse? logo cedo pensa só a sociedade obriga a gente acordar cedo você acha que a gente... eu mandei eles lavarem a louça e a louça está cheia ok ok a Kira perdeu três dias de aula? não, mãe eu levei ela as roupas jogadas ok ok gente vai esfriar a comida agora que estamos todos reunidos nessa mesa tá matando a aula? mãe, eu posso explicar não foi assim que aconteceu não tava na louça mãe, ontem eu achei que era oh pai não adianta chamar seu pai que ele não vai me hoje não senhor, querendo os pais de Jesus acho que vai ser bom, sabe? eu vou ficar duas semanas em casa eu vou poder arrumar o meu quarto descansar um pouco mesmo do dia a dia então eu tô de boa, tô feliz já pensei em várias coisas legais pra eu fazer em casa eu fiz amizade com meu irmão eu abri a lâmpada do teto pra limpar dentro é bem sujo ali eu não sabia quando eu não tenho nada pra fazer eu me maquio eu me maquio umas três vezes por dia eu sei que é pra um bem maior então eu coloco minha cabeça no lugar e eu acho que daqui três meses tudo volta ao normal eu odeio minha família meu estilo musical e humor é baseado no TikTok eu já acostumei com aula online eu acho que eu não sou hétero ele sua? ele soa não sei é um verbo que eu não sei pelo menos eu tô viva Tia, já tá todo mundo aqui cadê você? eu tô há três horas tentando chegar na pia do banheiro mas toda hora oi como é que tá? nossa, finalmente essa blusa é minha? jamais jamais não isso aqui é meu é que eu comprei igual a gente comprou igual vem tá comigo rapidão tá, vai fica pronta logo mano essas sopas são todas minhas algumas dessas sopas eu peço o pai filha eu tenho pai eu peguei ele emprestado em 2015 eu esqueci de devolver olha só pegar todas as minhas roupas emprestadas ok meu pai ok mas isso isso é imperdoável essa escova de dente é minha por que que a minha escova de dente está dentro da sua blusa que eu peguei emprestada agora falta de noção pedir e não devolver viu são passageiros do voo 23 com um destino puta que pariu seu voo está atrasado porque nós preferimos usar nossos aviões para destinos que mais de duas pessoas gostariam de estar ah não gente são absurdos sempre atrasa sempre esse voo é ridículo isso viu eu vou reclamar você vai ver você também está indo pra lá pra puta que pariu eu estou sim mas eu não sou de lá não sou da cidade vizinha eu também eu não sou da puta que pariu eu sou mais atrás ainda você é de que cidade sabe passando ali o quinto dos infernos chega no cu do judas eu moro lá que legal eu já visitei o cu do judas várias vezes a minha cidade é mais pra trás ainda não sei se você vai conhecer qual que é o nome da sua cidade chama onde o vento faz a curva olha aí derrubei batata no chão inteiro vai ter que ir lá pegar a vassoura agora pitoco 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 a batatinha pitoco vem comer e aí vamos se ver hoje ai amiga é preguiça de sair de casa Kira a gente é literalmente vizinha Kira que roupa é essa eu fiquei com preguiça de ver mas hoje é o dia do seu casamento pega o máximo que dá porque a gente não precisa voltar de novo Kira a gente só tá tirando as compras do carro a gente tá a 2 metros de casa então tá bom você volta eu não vou voltar 2 vezes Kira pela janela você tá com fome? nossa eu tô com muita fome bora no Mac? bora eu já tô com o app do Mac ganhei cupom uma oferta top um combo Big Mac com Mac frita grande 28,90 bora o Zé Preguiça se mexe vamos lá buscar louco muito bom hum o que foi? nada tem o aniversário da minha prima de terceiro grau a gente vai tomar um Mac shake antes de sair lá vai ter jantar budão doce brigadeiro onde é que vai ser a festa? não importa eu vou 3 horas pra me arrumar 15 minutos pra fazer o que eu precisar e isso acho que eu vou pra casa peraí Kira? oi e é isso que mora fora do país pois é Kira! meu Deus que sorte toda turma antiga tá aqui no terceirão eu não sabia mas por que você não olhou o grupo? gente! a Kira moça passou logo essa roupa aqui pra poder ir embora oi moça o sistema caiu vai demorar uma hora você quer sentar ali pra esperar? bom Kira vamos na festa com a gente atenção clientes Chia Mendes acaba de acessar o shopping ele está atrás de sua próxima namorada você é linda mas com esse valor eu compro 30 no camelô igual aí aí eu compro esse vestido né? pro casamento aí pra eu chegar no casamento eu monto no vestido e vou então, né? mas tá super em conta pra um sheik árabe, né? pra alguém assim é de Dubai não, mas pra eu comprar esse vestido amiga, para não fala para não vou falar vou ter que dar o meu estraz da bolsa diamante não, não ah, então foi a Sandy que cagou o estraz a Sandy e aí, vamos levar? depois de tudo que eu falei a senhora ainda a gente parcela em 12 vezes e você ainda ganha um brinde e o brinde é a Anitta vem a Anitta com as bailarinas dela rebolando qual que é a sua cor preferida? azul caraca, a minha também ai, ela tem 16 ai, a minha menina também tem 16 viu qual que é o nome dela? Bruna? a minha também chama Bruna ai, você é daqui mesmo? eu também nasci aqui nesse shopping quanto em comum a gente tem, né? vamos levar? vai votar no Lula eu também vamos levar? ai, você vai votar no Bolsonaro eu também vamos levar? qual que é a sua cor preferida? preto você não vai acreditar a minha também moça, toda vez que eu venho na loja eu falo uma cor diferente é sempre a sua preferida eu acho que a senhora tá me enganando vamos levar? ou, me ajuda a fazer o Enem? eu tô ocupada do que que você tá falando? eu tô fazendo o Enem lá no quarto mas eu não sei nenhuma resposta como assim? tá muito difícil tá, qual foi a pergunta? eles perguntaram quantos aspiradores de pó tem aqui você sabe que isso daí é só inscrição, né? fudeu lembra aquele brinquedo que eu te emprestei semana passada? sei, o que que tem? então, eu tô cobrando juros compostos, tá? por que que você tá emburrada, filha? a trupe do parquinho me deu multa de novo ué, mas por quê? porque eu ainda não tirei a carta da moto elétrica eu falei que precisava tirar a carta pra dirigir aquela moto meu Deus eu esqueci meu lanchinho em casa chama o Uber pra mim, pessoal vem aqui com o mandado tá vendo ali a placa de horários do parquinho? mas até pra brincar devem ser seguidas o senhor está preso você está há mais de 10 minutos nesse balanço olha a fila você não pode fazer isso comigo pelo amor de Deus ó, eu tenho 500 reais aqui ô gente ele acabou de entrar no balanço vocês estão dol... toma aí seu ovo de base eba, peraí peraí, o presente dentro é um papel? é o número da minha psicóloga que você tá precisando aí eu botei aparelho nos meus dentes de coelho por pura pressão estética puta que pariu, né? pô, coelho cadê meu ovo, mano? você esqueceu? eu não dou ovo de Páscoa pra heterotope Páscoa não é um bagulho cristão eu sou ateu, tá ligado? odeio coelho também mas você é um coelho com isso